DINÔMICO, INVESTIGATIVO, INFARCIAL, OU JORNALISMO VIBRANTE COM A CARA DO POVO LIGANDO A CIDADE DE PONTA A PONTA AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS POLÍTICA, POLICIAIS, DEBATE, OU SHOW DE NOTÍCIAS A MAIS COMPLETA COBERTURA JORNALÍSTICA PARA DEIXAR VOCÊ BEM INFORMADO Começa agora Painel Popular, aqui na Eldorado FM Muito bom dia, hoje é domingo, dia 27 de outubro de 2013 Você ouve FM Eldorado 87.9 MHz Este é o seu programa Painel Popular, o mais completo jornal falado do rádio Ano 13, edição número 605 Eu sou o José Laudiola Neto e estas são algumas das manchetes locais dessa edição Acontece hoje o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM A maioria dos alunos de Elesmão Veloso seguiram para Valença do Piauí Uma das cidades do estado que se aplica a prova A utilização do capacete por motociclistas em Elesmão Veloso Completa um ano e seis meses na próxima terça, depois de amanhã Homem morador do bairro Capitão Mudoco tem 6.668 reais Subtraídos da sua conta Ele é cliente do Banco do Brasil O saco foi feito em Juazeiro do Norte Ceará Por se tratar de quantia significativa O banco ainda não ressarceu a vítima Prossegue nesta segunda-feira o pagamento do Bolsa Família Referente a outubro Recebe amanhã donos de cartão com terminação 7 O pagamento de aposentados terá sequência amanhã Recebem quem ganha um salário mínimo Donos de cartão com terminação 2 Servidores do estado começarão a receber na próxima terça-feira Dia 29, salário referente a outubro Filhos ausentes começam a desembarcar em Elesmão Veloso Ontem chegaram dois ônibus provenientes de São Paulo Plagra da reportagem Desperdício de energia elétrica na rua São Paulo, no Matadouro Lâmpadas de portes acesas em plena luz do dia Vândalos destroem plantas na rua Padre Leonel França, bairro de Fátima Moradores da rua Piauí reclamam de porcos soltos em via pública Os suínos propagam muita sujeira Sábado quente em Elesmão Veloso Temperatura chegou a 39 graus Não bastasse o calor A umidade do ar baixa contribuiu para o agravamento de problemas de saúde das pessoas Domingo marcado pela passagem do sétimo dia do falecimento do elesbonense José Arnaldo Irmão do professor Valdir Xoriano Ele morreu domingo passado em acidente com moto na capital Elesmão Veloso recebe 500 toneladas de milho para comercialização no armazém da Conab A área do futuro terminal rodoviário de Elesmão Veloso passa por vistoria Banco do Brasil de Elesmão Veloso tem tempo de expediente reduzido devido ao horário de verão Denúncia de más condições de higiene em frutarias de Elesmão Veloso Denúncia de maus tratos a animais no Matias Homem estaria matando gatos com veneno Dedé do Ematé reclama de soberba de valença Que menospreza Elesmão Veloso ao se recusar a comprar o milho da Conab neste município A GESPISA realiza serviço de manutenção na rede no bairro Matias e deixa enorme buraco Na rua do Cruzeiro Moradores cobram providências para a resolução do problema que já se arrasta há quase um mês Escola Moisés Lima Verde promoveu o gincana entre seus alunos durante dois dias Em evento que teve lugar no Cabana Club Confirmado o aumento do preço do gás em Elesmão Veloso Com vergonha uma distribuidora retirou placa que anunciava preço do produto a 45 reais O Ministério Público intervém e divulga recomendação determinando regras para a venda de gás de cozinha Mudança afeta vendedores residenciais Destaque esportivo Pissarra faz amistoso hoje à tarde No estádio Nogueirão diante do Santa Clara O campeonato da localidade alto começa no próximo final de semana O cartaz fica para a partida entre mototáxi e comercial que vão abrir a competição Às 11 horas e 8 minutos, bom dia Com a apresentação de José Neto já está no ar O mais completo jornal falado do rádio, o painel popular Seja bem-vindo ao Mundo da Informação Até às 14 horas você, certamente, o ouvinte mais bem informado dessas bandas do Piauí Semana do Genérico na Farmácia Santa Lúcia É isso mesmo, dos dias 4 a 9 de novembro A Farmácia Santa Lúcia promove a Semana do Genérico Isso mesmo, a Semana do Genérico Vendendo seu remédio genérico com preço lá embaixo Imbatível Pode conferir e comprovar São medicamentos com até 20% de desconto E o melhor, durante toda a semana dos dias 4 a 9 de novembro Você cliente das compras ou pagamento de vale A partir de R$ 10,00 receberá um cupom E concorrerá a 4 lindos prêmios Isso mesmo, 4 lindos prêmios Primeiro prêmio, um micro-ondas com su 20 litros Segundo prêmio, um celular LG dual chip Terceiro prêmio, um liquidificador E no quarto prêmio, um ventilador de mesa Mallory E o sorteio será realizado dia 9 de novembro, sábado A partir do meio-dia, ao vivo Pela Eldorado FM E não para por aí Teremos o cantinho da promoção Com muitos itens em oferta E atenção você que recebe o seu medicamento da Farmácia Popular Na Farmácia Santa Lúcia Você poderá também participar da promoção E concorrer aos 4 lindos prêmios Portanto, se organize e programe-se Para comprar o seu genérico mais barato Na Farmácia Santa Lúcia Dos dias 4 a 9 de novembro Na Semana do Genérico Farmácia Santa Lúcia Cuidando da sua saúde Elespon Veloso Piauí Dia 16 de novembro Prepare-se para a maior festa do ano O maior evento do ano O clube marca o França atrás pra você Suas atrações em uma só noite E a festa Ficará por conta do forró puro sabor Diretamente de Teresina Com a sua mega estrutura de som e iluminação Forró com sabor cantando, vai me ajudar Forró puro sabor Ela me deixou Fiquei mais apaixonado E abrindo o show Em Francisco Forró ao vivo Francisco Forró Francisco Forró ao vivo Eu sou o meu estrelino Lembrei daquele dia Dia 16 de novembro Maior evento do ano No clube Marcelo França Ingressos antecipados No bar do Riba No bar do Toshiba E com Marcelo França Não aceitamos bancas particulares Aqueles que persistirem Pagarão uma taxa de 50 reais Dia 16 de novembro Uma grande festa com forró puro sabor Em Francisco Forró ao vivo Nem ter sem ficar de fora O maior evento do ano Estamos de volta com o mais completo jornal falado do rádio Painel Popular Às 11 horas e 11 minutos 11 e 11 Até às 14 Se você precisa saber o máximo de notícias Aqui no Painel Popular Um abraço aqui para a Dona Santa Elas estão vindo nesse instante o painel Ela encontrou O aparelho celular Nokia Atenção você que perdeu o aparelho celular E da marca Nokia E no celular tem o nome Domingos Então você que De repente perdeu o celular Nokia Com o nome Domingos no celular É só procurar a Dona Santa Ela mora ali Na rua Afonso Marfrense Nas proximidades A rua Afonso Marfrense Faz divisa com a rua Amarante Ali já Final da rua Afonso Marfrense E aproveitando o ensejo E mandando o alô Para o seu Francisco Que a esposa da Dona Santa Diz que não perde por nada O programa Painel Popular E eu quero agradecer A gente está na expectativa De a qualquer momento Estar conversando Com Luciano Vásquez Ele que é secretário De organização estadual Do PSB Lá no estado de Pernambuco É figura ligada Ao governador Eduardo Campos Lá de Pernambuco Então a gente está Nessa expectativa De a qualquer momento De a gente conversar Com Luciano Vásquez Estamos de 11h12 12h12 No horário de verão Aqui em Elesbon 11h12min Até as 14h O Painel Popular Com o desfile das notícias Que você precisa saber Aquela revista eletrônica Preparada especialmente Aqui você fica bem informado Sabendo tudo Agradecimentos pela audiência A ele Que é cadeira cativa E logo logo Pode aguardar Vem material dele por aí Nosso direto amigo Juracileide de Carvalho Já nesse instante Na expectativa De acompanhar A rodada do Brasileirão Da tarde desse domingo Já me ligou Para apanhar os resultados De ontem 1x0 O Botafogo Venceu Do Atlético Mineiro E o Cruzeiro De virada Venceu Criciúma Por 5x3 Hoje é 27 de outubro De 2013 300 dias Desse ano Já se passaram Faltam 65 dias Para o encerramento De 2013 Esse ano passou Numa velocidade Incrível É o primeiro dia É da 44ª semana Do ano A lua no céu É cheia O nascer do sol Se deu às 5h43 Se põe Às 18h01 Estamos vivendo A primavera A astrologia favorece Leão e Capricórnio O sol está no signo De escorpião E a lua está no signo De leão No calendário litúrgico Estamos vivendo O trigésimo domingo Do tempo comum Santos do dia É dia de São Florêncio Santa Sabina Dia de São Vicente De Ávila A igreja católica Celebra São Florêncio É dia do anjo Citael Cuja virtude é a paz Comemora-se hoje O dia mundial Da oração pela paz Fatos que merecem Destaque na história E que aconteceram Na data de hoje Dia 27 de outubro O ano era 1492 Cristóvão Colombo Descobria A ilha de Cuba Em 1505 Nessa data 27 de outubro Morria Ivan O Grande Duque de Moscou O primeiro Kizar De todas as Rússias Em 1553 Miguel Cervé Médico espanhol É queimado vivo Em Genebra Por ordem de Calvino 1728 Nascia James Cook O descobridor Das ilhas Sandwich 1782 Nascia Nicolo Paganini O compositor italiano Em 1811 Nessa data Portanto Há 202 anos Nascia Isaac Meri Singer O inventor Da primeira máquina De costurada Doméstica Em 1858 Nascia Theodore Roosevelt O 26º Presidente Dos Estados Unidos Em 1897 Na data de hoje Portanto Dia 27 de outubro Era fundado O Clube Deportivo Magalhães De Santiago Lá no Chile Um dos pioneiros Do futebol chileno 1939 Há 74 anos O presidente Getúlio Vargas Criava O departamento De imprensa E propaganda O DIP Para promover O Estado Novo E censurar Os meios de comunicação Há 25 anos 1988 O filme ET O extraterrestre De Steven Spielberg Foi lançado em vídeo Depois de bater recordes De bilheteria No cinema Então são fatos Que marcam a história E que aconteceram Na data de hoje 27 de outubro Aniversário Antes do dia O Maurício de Souza O desenhista brasileiro Fazendo 78 anos Conhecido aí pela Turma da Mônica Maurício de Souza 78 anos hoje Luiz Inácio Lula da Silva O 35º presidente do Brasil Completa 68 anos É bom que se diga que O Lula veio ao mundo Em 6 de outubro Nasceu no dia 6 de outubro Mas a data de registro De nascimento dele É 27 de outubro Então 68 anos hoje O Lula Roberto Benigni O ator italiano Faz 61 anos hoje Glenn Hodler O treinador E ex-jogador De futebol britânico Faz 56 Simo Lebon O vocalista Do Duran Duran Faz 55 anos hoje Sérgio Lopes O cantor e compositor brasileiro Emplacando 49 anos de vida Hoje Aniversário também Nessa data De Alain Bogossian Ex-jogador de futebol francês Bogossian Faz 43 anos Hugo Jogador de futebol brasileiro Atualmente no Goiás Faz 33 anos Ele teve passagem Pelo São Paulo Pelo Flamengo 33 anos hoje O Hugo E a Kelly Osborne Atriz e cantora britânica Fazendo 29 anos hoje O nativo de escorpião Deste de grau É idealista E sensível Original E orgulhoso E cumpre sempre o que promete Intuitivo E analítico Dotado de uma mente fértil E criativa Que consegue impressionar Os outros Com suas ideias originais Mesmo parecendo Reservado E distante Pode na verdade Estar escondendo Fortes emoções É bastante sensível Aos perigos E costuma ser visto Como portador De boa sorte Mas na verdade Está apto A antecipar-se As surpresas ruins E evitá-las Não costuma guardar rancor E aprecia ajudar Aos demais Sem exigir nada em troca Embora goste De atividades sociais Costuma vestir-se E portar-se Com sobriedade Característica Da pessoa que nasceu No dia 27 de outubro É do signo de escorpião Aqui traçada Pelo astrólogo Cícero Augusto E o que a astrologia Diz para a escorpião Neste domingo Mas o astrólogo Do Brasil Cícero Augusto Diz para a escorpião O sol No primeiro decanato De seu signo Aumenta o interesse Pela vida Dando mais vontade De amar e relacionar-se Boa disposição O levará Contatos sexuais Intensos E cheios de prazer Escorpião Aproveite para realizar Viagens curtas E fazer mudanças Já preparadas Parabéns Se estiver Aniversariando hoje E fazer mudanças Aqui a informação não para direto da redação, os destaques do dia Dez carros-bombos explodem, matam 37 pessoas no Iraque Número de celular terá nono dígito no Rio e no Espírito Santo a partir de hoje Sobe para 215 número de mortos devido a terremoto que sacudiu as Filipinas Ringo está, volta ao Brasil e marca encontro com o McCarthy em 2014 Após diagnóstico errado de bipolaridade, Cacequiz tenta largar remédios Após acesso, o nobre diz que Palmeiras não será refém no ano do centenário Pivô da crise corintiana, Pato fica no banco contra o Santos No mês em que faria 80 anos, Garrincha é motivo de disputa política em sua terra natal Haddad amplia mudanças em ações de Kassab Dilma descumpre meta de entregar 130 mil cisternas aos atingidos pela seca no Nordeste Empresas contratadas para instalar cisternas deixam de preparar o terreno Licitações atrasam entrega de cisternas, diz o governo Após renovar centro de São Paulo, moradores tem IPTU Número de recalls bate recorde em 2013 Toyota prepara mudanças na linha e a chegada de um rival para o Honda City Rival de jato da Embraer, avião da Honda, está em fase final de desenvolvimento Toyota SW4 muda pouco na linha em 2014 São Paulo pega o Inter com ataque em alta Seguro cobrado por Correios Em encomendas é irregular Protesto pode ser tema de redação do Enem, dizem estudantes Prova do segundo dia do Enem dura 5 horas e meia com questões e redação Paralização dos Estados Unidos pode prejudicar republicanos Ex-presidente do TRT São Paulo é condenado por desviar verba de obras de fórum Pressionado, Leandro Damião pode ter última chance como titular Campos se dedica a reconstruir as pontes com representantes do agronegócio Na zona da degola, Vasque e Ponte Preta buscam recuperação Com lesão, Tiago Ribeiro desfalca ataque do Santos São os destaques do dia, direto da redação Daíl Dourado Para o mais completo jornal falado, painel popular Saber a previsão do tempo para esse domingo Dados fornecidos pelo CPTEC O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Neste domingo 27 de outubro haverá curtos períodos de sol E ocorrerá chuva que poderá ser localmente forte Acompanhada de trovoadas entre o Norte Paranaense São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Minas Gerais Grande parte do Centro Oeste, com exceção do Centro Norte de Goiás E parte da Região Norte Em algumas áreas, as chuvas serão intensas Devendo vir acompanhadas de raios e ventanias O que poderá provocar impactos A população das áreas atingidas Os ventos também estarão intensos No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina O que poderá deixar o mar agitado nessas áreas Mais tarde, o amplo noticiário local A partir do meio-dia As notícias de Elas Bom Veloso em Cartai Os indicadores econômicos A Bolsa de São Paulo Bovespa Fechou o último pregão da sexta-feira Com queda de 1,32% Aos 54.154 pontos O dólar comercial encerrou a semana Valendo R$ 2,18 O euro cotado a R$ 3,01 A poupança tem rendimento de 0,51% E o grama do ouro está valendo R$ 90,50 As informações são da CNA Saúde em Pauta no Painel Popular Mito do uso de hormônios na produção avícola Acompanhe a Saúde em Pauta O tema deste domingo aqui no Painel Popular Algumas crenças sobre hormônios em frangos Criados em granjas comerciais Permeiam o imaginário de muitos consumidores De acordo com a pesquisa encomendada pela União Brasileira de Agricultura, UBABES 72% dos brasileiros acreditam que hormônios são utilizados na produção de frangos Conforme a coordenadora técnica da UBABES, Sullivan Alves O medo do hormônio não passa de um mito O frango que é criado em uma granja para fins comerciais Recebe um tratamento mais diferenciado Resultando em um animal mais desenvolvido E isso pode dar a impressão que a causa seja os hormônios A técnica explica que três fatores se destacam para que as aves tenham um crescimento mais rápido Primeiro de tudo que a gente pode listar a genética desses animais Tem estudos que mostram que a genética ela contribui para esse ganho de peso mais que em 70% Segundo item é a alimentação balanceada Então existe ali uma quantidade balanceada de energia, proteína Então oferecida de forma regular e equilibrada para esses animais Terceiro ponto são as condições de criação Você favorece o conforto do animal E quando você favorece o conforto em termos de temperatura, por exemplo O animal não precisa gastar energia para manter a temperatura corporal A coordenadora técnica destaca ainda que a acessibilidade e a frequência da alimentação A quantidade de luz e a temperatura do ambiente onde ficam as aves São detalhes pensados para que esses animais possam ter ainda um melhor desenvolvimento orgânico Diferente de uma criação onde os animais acabam fazendo por si só Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider As últimas do sábado e as primeiras deste domingo no programa Painel Popular Como no painel você sabe tudo, obviamente as últimas não poderiam faltar Destaques nacionais Mais de 7 milhões de candidatos participam hoje do segundo dia de provas do Enem O exame dá acesso às principais universidades públicas do país Os portões serão abertos ao meio dia e a prova começa a 1 da tarde pelo horário de Brasília Portanto daqui a 35 minutos, já que estamos de 11h25, né, aqui em Elesbão Não tem horário de verão, quando for meio dia aqui na cidade Vai ser 13 horas no horário de Brasília, vai começar a prova do Enem, o segundo dia E começa a valer hoje o dígito 9 na frente dos números de celulares do Rio de Janeiro e do Espírito Santo Até o dia 5 de novembro, as chamadas que contarem apenas com oito dígitos vão ser completadas pelas operadoras Desembarcam hoje em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro Centenas de profissionais estrangeiros que vão atuar no programa Mais Médicos ao todo São 2.167 médicos que, a partir do dia 4 de novembro, vão atuar em unidades básicas de saúde de 783 municípios A notícia rápida e objetiva para você entender Pesquisa Datafolha revela que 95% dos paulistanos desaprovam a atuação dos black blocs Os manifestantes que entram em confronto com a polícia e depredam agências bancárias, lojas e prédios públicos como forma de protesto Levantamento foi feito na sexta-feira com 690 pessoas Na mesma sexta-feira, durante manifestação promovida pelo movimento Passe Livre, no centro de São Paulo, Black Blocks Agrediram um coronel da polícia militar Depredaram o terminal de ônibus, a subprefeitura e caixas eletrônicos O alto funcionário da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, foi exonerado por suspeita de colaborar com a espionagem americana Segundo o jornal O Estado de São Paulo, os Estados Unidos buscavam dados sobre a tríplice fronteira E teriam cooptado o agente que chefiava uma unidade de Foz do Iguaçu A polícia de São Paulo identificou uma segunda pessoa suspeita de participar da ação que feriu o coronel da polícia militar Durante manifestação em São Paulo, na última sexta-feira Por não ter sido preso em flagrante, o rapaz foi ouvido e liberado Durante o ato, o homem foi detido pela agressão e indiciado por tentativa de homicídio Ele aguarda transferência para o centro de detenção provisória Outras oito pessoas permanecem presas e três adolescentes apreendidos pelos crimes de extorsão, roubo e formação de quadrilha A Polícia Federal descobriu ontem um túnel que ligava uma casa a uma empresa de segurança de valores Na cidade de Patos, no sertão da Paraíba A escavação tinha pelo menos 50 metros, sistema de ventilação e iluminação De acordo com a polícia, faltavam 30 metros para chegar ao cofre da seguradora No local, foram encontrados vários sacos de areia Não havia ninguém na residência, mas a polícia acredita que uma quadrilha especializada seja a responsável pelo túnel 21 pessoas já foram eliminadas do Enem, porque publicaram fotos da prova na internet A informação é do Ministério da Educação que deve divulgar novo balanço até o fim do dia Técnicos do INEP estão monitorando as redes sociais para identificar os estudantes que estão publicando imagens do gabarito E também desclassificá-los A prática é proibida de acordo com o edital do Enem O Palmeiras conseguiu voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro com seis rodadas de antecedência Depois de um empate no jogo contra o São Caetano pela Série B Ontem, mais de 30 mil torcedores foram ao estádio do Pacaembu para acompanhar a partida A Controladoria Geral da União apontou irregularidades no transporte de estudantes em 84 municípios brasileiros Que usam verba do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar Ainda segundo o levantamento feito pela instituição, 54,9% das cidades brasileiras apresentam problemas como Superlotação, extintores de incêndio vencidos, pneus carecas, paus de arara com assentos frouxos, falta de cintos e até ônibus que rondam há mais de 30 anos Além disso, a CGU apontou também que em cerca de 26,4% dos municípios analisados Há motoristas dirigindo sem habilitação A verba do PNAT é destinada para custear despesas com manutenção e contratação de serviços terceirizados para o transporte dos estudantes da zona rural A notícia rápida e objetiva para você entender Painel Popular e agora os destaques internacionais Destaques internacionais no Painel Popular Mais de 30 milhões de argentinos foram convocados para ir às urnas neste domingo para renovar parte das vagas de senadores e deputados nas eleições legislativas do país A eleição coincide com a metade do segundo mandato da presidente Cristina Kirchner Cinco pessoas morreram esfaqueadas em uma residência no Brooklyn, em Nova York Entre as vítimas estão quatro crianças, a polícia de Nova York ainda apura, o que motivou o ataque Dez carros-bombas explodiram em Bagdá, no Iraque, na manhã de hoje, matando ao menos 37 pessoas Nove explosões aconteceram em distritos xiitas que têm sido alvos de insurgentes sunitas nos últimos anos, incluindo da Al-Qaeda O último destaque internacional subiu para 48 o número de mortos no sudoeste da Índia por causa de inundações Há duas semanas, um dos ciclones mais fortes dos últimos 14 anos passou pelo país Mais de 70 mil pessoas precisaram deixar a região Há notícia rápida e objetiva para você entender Diariamente na Eldorado FM, segunda a sexta, no Eldorado News e aos domingos, aqui, no mais completo jornal falado, Painel Popular Governo avança na entrega de máquinas e equipamentos para municípios A pauta de hoje da Presidenta Dilma Rousseff em Café com a Presidenta Acompanhe Café com a Presidenta O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma Olá, bom dia, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma Bom dia, Presidenta Bom dia, Luciano E bom dia para você que nos acompanha aqui no Café Hoje Presidenta, hoje eu queria falar sobre a entrega de equipamentos para as prefeituras Que está melhorando em muito a vida nos pequenos municípios do nosso país Essas entregas não param, não é mesmo, Presidenta? É verdade, Luciano Eu tenho viajado por todo o Brasil para entregar essas máquinas para os municípios com até 50 mil habitantes E para os municípios em situação de emergência por causa da seca Veja, Luciano, são 5.061 municípios de todo o Brasil recebendo um kit de máquinas E esse kit tem uma reta escavadeira, uma moto niveladora que o pessoal chama também de patrol e um caminhão caçamba Para aqueles municípios em situação de emergência, que são municípios do semiárido Além dessas máquinas, nós também estamos doando, Luciano, mais um caminhão pipa e uma pá carregadeira Que benefícios essas máquinas trazem à população, Presidenta? Olha, Luciano, trazem muitos benefícios mesmo Essas máquinas estão ajudando a melhorar a vida nas pequenas cidades do nosso país Porque elas dão condições aos prefeitos de cuidar, sobretudo das estradas vicinais Por onde passam pessoas, passa a produção agrícola, as ambulâncias do SAMU e os ônibus escolares Elas também permitem que os prefeitos possam fazer pequenas obras de saneamento Como a abertura de bueiros, a colocação de tubulações, a construção de barreiros Elas removem entulhos, transportam material de construção E isso eu estou citando, Luciano, apenas alguns exemplos As estradas vicinais, Luciano, são aquelas estradas de terra que cortam o nosso país de fora a fora Em alguns municípios são 500 quilômetros, em outros, muito menos Mas há municípios grandes que elas chegam a mais de mil quilômetros As máquinas, portanto, que nós estamos doando para as prefeituras Elas ajudam a abrir, ajudam a recuperar e ajudam a manter essas estradas em boas condições E essas estradas, elas funcionam como verdadeiras veias Que interligam todo esse imenso organismo que é o nosso país E quantas máquinas já foram entregues pelo governo em todo o país, Presidenta? Olha, Luciano, nós já entregamos mais de 7.600 máquinas para municípios de todo o Brasil Estamos quase na metade, pois serão 18 mil máquinas entregues até maio de 2014 Só de retroescavadeiras, que foram as primeiras máquinas que o governo começou a doar Já distribuímos mais de 4.500 no Brasil inteiro Para você ver, Luciano, além das retroescavadeiras, nós já entregamos mais de 2.000 motos niveladoras E mais de 600 caminhões caçamba Até maio que vem, todos os municípios brasileiros com menos de 50.000 habitantes E que sejam atingidos por situação de emergência devido à seca Terão recebido todas as suas máquinas Ou seja, terão esses kits de equipamentos completinhos, Luciano E como está a entrega das outras máquinas, aquelas que vão para os municípios do semiárido? Olha, dos 1.440 municípios do semiárido Com até 50.000 habitantes E todos os municípios em situação de emergência São a nossa prioridade na distribuição dessas máquinas Todos eles já receberam a retroescavadeira e a motoniveladora, a patrol 583 deles receberam também o caminhão caçamba Além dessas máquinas, 245 municípios já receberam a pá carregadeira E 238 receberam o caminhão pipa Veja como essa distribuição está avançada no Nordeste e especificamente no semiárido E as máquinas passam a ser da prefeitura daquela cidade? É isso mesmo, Luciano Nós doamos a máquina de papel passado para o município O prefeito não tem que pagar nenhum centavo por ela Todas as máquinas, Luciano, são novas Dos melhores modelos Saídas da fábrica direto para a prefeitura Cada kit de máquina custa no mercado entre um milhão de reais Quando o kit abrange três máquinas E até um milhão e seiscentos mil Quando o kit inclui, além disso, um caminhão pipa e uma pá carregadeira Uma prefeitura de cidade pequena, Luciano, teria muita dificuldade Para fazer a compra com o seu orçamento É por isso que o governo federal está fazendo estas doações Está incluído também, o que é muito importante, um curso para quem vai operar cada uma das máquinas Todo esse esforço, Luciano, significa um investimento de cinco bilhões de reais do meu governo Mas significa muito mais para cada prefeitura Porque estamos dando autonomia para elas enfrentarem as prefeituras do nosso país Os seus problemas diários Para os municípios que estão em situação de emergência por causa da seca Essa ajuda das máquinas é ainda mais importante, não é mesmo? É sim, Luciano Essas máquinas ajudam a criar condições para melhorar a convivência com a seca E aumentar a oferta de água durante uma estiagem prolongada Como essa que o semiárido está vivendo agora, Luciano Em muitas cidades, enquanto a pá carregadeira trabalha na escavação das cacimbas O caminhão caçamba está sendo usado para buscar o milho subsidiado da Conab E assim alimentando o rebanho dos pequenos agricultores da região Já o caminhão pipa está levando água para as pequenas propriedades Enchendo as 750 mil cisternas que estamos construindo por todo o semiárido É, Presidenta, para quem produz no campo, ter uma estrada em boas condições faz toda a diferença Toda a diferença do mundo Quem mora na cidade às vezes não lembra como é difícil se deslocar em uma estrada de terra sem manutenção Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, as retroescavadeiras estão dando uma ajuda e tanto para os produtores de leite Veja essa história lá em Serafina Correia, cidade no interior do Rio Grande do Sul A cooperativa Cooperlate compra 40 mil litros de leite por mês de 200 produtores da região A coleta de leite, Luciano, é feita diariamente por dois caminhões A estrada ficava muito ruim de passar quando chovia E às vezes eles não conseguiam nem recolher o leite em todas as propriedades Com as máquinas, a estrada melhorou e agora os caminhões conseguem chegar a todos os lugares Mesmo debaixo de chuva forte O Roberto Tebaldi, presidente lá da Cooperlate Contou para a gente que a retroescavadeira está fazendo toda a diferença para os produtores da região E isso que está acontecendo na Cooperlate, Luciano, está acontecendo por todo o Brasil E essas máquinas beneficiam também as crianças que vão para a escola, não é? Exatamente, nós queremos que os moradores das cidades do interior do país Tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento que têm os moradores das cidades As crianças dessas regiões mais afastadas têm também o direito de ir para a escola Como qualquer outra criança brasileira Uma criança que mora na zona rural e frequenta uma escola muito longe de casa Ou mesmo na cidade, precisa ter um transporte adequado Se não, ela chega cansada, pode dormir na sala de aula e não consegue aprender direito Lá em Minas Novas, em Minas Gerais, por exemplo A professora Terezinha contou para a gente que o transporte escolar era um problema sério Ela é diretora de uma escola com 380 alunos que vivem na região rural do município Nós resolvemos a parte do transporte com a doação dos ônibus do caminho da escola pelo MEC Mas era difícil passar pelas estradas Mas aí, Luciano, depois que a prefeitura de Minas Novas recebeu a reta escavadeira A moto niveladora e o caminhão caçamba O problema começou a ser resolvido e a estrada melhorou bastante Agora, lá na escola da Terezinha, os alunos conseguem chegar no horário Chegam mais dispostos, Luciano Porque foram transportados com conforto e segurança E isso ajuda muito no aprendizado, não é, Luciano? Você sabe, eu queria te perguntar uma coisa hoje Quantos ônibus escolares nós já doamos para os municípios de todo o Brasil? Quanto, Presidenta? Foram 13.500, Luciano Em Minas Novas, tem 14 ônibus novos doados pelo governo federal para a prefeitura Isso é muito bom, Presidenta Essas máquinas são compradas aqui no Brasil E isso também é bom para a nossa economia, não é mesmo? Olha, isso é ótimo para a nossa economia Para os nossos trabalhadores e para todo o país Como nós, do governo federal, Luciano Estamos investindo os 5 bilhões de reais que eu te falei Na compra de todas essas máquinas para os pequenos municípios E aqueles em situação de emergência Nós resolvemos criar condições para que essa compra beneficie, sobretudo, o país Através das chamadas margens de preferência O que são as margens de preferência, Luciano? As margens de preferência são um modelo de compra governamental Que prioriza, sobretudo, a produção local feita no país Isso não é só usado no Brasil, não Isso é usado em todos os países do mundo Inclusive nos Estados Unidos Então, o que nós fizemos? Nós compramos de fábricas que tenham produção aqui no Brasil Isso estimula vários setores da nossa economia As empresas que produzem as retoscavadeiras, as motoniveladoras As empresas que produzem caminhão As empresas que fazem as caçambas As empresas que fazem as pipas Essas fábricas estão produzindo, Luciano, com toda a sua capacidade Por causa dos nossos pedidos de máquinas para os municípios Com isso, nós geramos emprego Porque produzir mais, Luciano, exige mais mão de obra Exigindo mais mão de obra, isso é mais emprego na veia Então, no fim das contas Com esse programa de doação de máquinas Nós estamos beneficiando todo o país É isso aí, Presidenta A conversa está muito boa Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim Obrigado, Presidenta, por mais esse café Obrigada, Luciano E uma boa semana E um abraço a todos os nossos ouvintes E você que nos ouve Pode acessar o Café com a Presidenta na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Nós voltamos na próxima segunda-feira Até lá Termina agora o Café com a Presidenta O seu encontro semanal com a Presidenta Dilma E agora, as manchetes de capa coletadas Dos principais jornais do país Especialmente para o painel popular Os destaques dos jornais desse domingo 27 de outubro Jornais do Piauí Diário do Povo Wilson pisa no pé do PT Não vou pedir para ninguém ficar Meio Norte Ensino Fundamental no Piauí Terá aula via satélite O dia, Teresina Se afastar ou não do PT É uma decisão local Nordeste, as manchetes Desse domingo à tarde, Salvador Carnaval 2014 Muda no Campo Grande O Rio da Bahia Enem elimina 24 em tempo real no primeiro dia Jornal da Paraíba Cidades batem Estado em saúde e educação Correio da Paraíba Cidades não reciclam e aterro repete lixão Jornal da União da Paraíba Fim do ano traz a chance de voltar ao mercado de trabalho Diário do Nordeste, Fortaleza Concursos abrem 2,9 mil vagas no interior do Ceará O povo Fortaleza Fortaleza, violência A economia que resiste ao medo Diário de Pernambuco, Recife As histórias secretas de Gregório Bezerra Jornal do Comércio, Recife Nova polêmica do rombo do SACEP Tribuna do Norte Natal Governo completará pagamento no dia 8 Mossoroense Mossoró Assaltos e arrastões Terror nas estradas Gazeta do Oeste de Mossoró Projeto leva esperança a crianças e adultos Correio de Sergipe, Aracaju Sergipe já arrecadou Mais de 300 milhões de reais em impostos O Estado do Maranhão, São Luís Governo transforma São Luís em grande canteiro de obras Gazeta de Alagoas, Maceió Crise de usinas provoca caos social Jornal Estado do Maranhão enaltece o governo e bate na prefeitura É assim que tem sido lá no Maranhão Brasil, Manchester de hoje, Folha de São Paulo, Black Blocks São rejeitados por 95% dos paulistanos Agora São Paulo, guia, tira sem dúvidas sobre aposentadoria O Estado de São Paulo, Brasil demitiu agentes suspeitos de passar dados para a CIA O Globo Rio, Economia, Eventos e UPPs reinventam os bairros do Rio Correio Brasilense, Brasília, Planos de Saúde Estado de Minas, Assaltos, Pedestres viram presa fácil Zero Hora Porto Alegre porque assassinos custam a virar réus Gazeta do Povo Curitiba, Verão com obras na pista, de novo Folha de Londrina, Paraná, em 3 anos, SUS fecha 951 leitos no Paraná O Tempo Belo Horizonte, dados de 10 cartões de crédito custam 700 reais Popular Goiânia, Serpes o Popular Ao ano das eleições, Marconi e Iris lideram corrida ao governo Extra Rio, veja como limpar o nome com até 80% de desconto Jornais Internacionais, The New York Times Alguns problemas com cannabis na Califórnia The Guardia Londres, gigante energética fatura 20 milhões de euros Com contas superfaturadas, diz Delator Le Monde da França, crescimento, sucesso da receita inglesa El País da Espanha, Espanha da resposta discreta A espionagem dos Estados Unidos Clarinha da Argentina, a geração Y ainda busca seus líderes Jornais Esportivos, Diário Lance, Botafogo vence Atlético Mineiro em casa E resgata a confiança da torcida Placar, no aperto, Cruzeiro consegue virada sobre o Criciúma Gazeta Esportiva, Corinthians inicia luta por dignidade em clássico contra o Santos O All Esporte, por Sul-Americana, Muricy quer pagar punição no interior de São Paulo O Globo Esporte, Lusa e Fla se enfrentam no Ceará para embalar fuga definitiva do Z4 MEC irá monitorar o uso de redes sociais durante o Enem Quem tem as informações é Eduardo Santana Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica E aplicada ao IPEA mostra que os trabalhadores muito pobres e os muito ricos são os que Gastam menos tempo no deslocamento casa-trabalho Enquanto isso, a nova classe média que conseguiu comprar veículos com a melhoria da renda Leva mais tempo no trânsito, como explica um dos pesquisadores do IPEA, Carlos Henrique de Carvalho A medida que a renda vai aumentando para as classes com uma condição melhor Passaram a ter um maior percentual de empregos formais Ou seja, tem que deslocar os empregos formais, geralmente estão longe da residência deles Por isso o tempo aumenta bastante nessa classe intermediária A pesquisa também indica uma piora no tempo de deslocamento nas regiões metropolitanas do país Entre 1992 e 2012 em 12% O tempo médio, que era de 36,4 minutos, passou para 40,8 minutos Os locais com maiores aumentos desse número foram Belém no Pará e Salvador na Bahia São Paulo e Rio de Janeiro já tem quase um quarto das pessoas levando mais de uma hora no deslocamento de casa para o trabalho Agência Rádio Web de Brasília Eduardo Segão O que pede desculpa ao rádio ouvinte, a matéria veiculada foi essa aqui, a manchete Classe média gasta mais tempo para chegar ao local de trabalho Não foi fornecido pela Agência Rádio Web a matéria que chamamos anteriormente Como o MEC iria monitorar o uso de redes sociais durante o Enem Cujas provas estão acontecendo no segundo dia hoje O primeiro dia já se deu, ontem, sábado e hoje, inclusive com a prova e a redação A partir de daqui a pouco, dentro de 10 minutos, vai começar as provas aí do Enem No segundo dia Mas o Corinthians, é o Corinthians que está vivendo para muitos uma crise, né, depois da eliminação da Copa do Brasil Aquele polêmico pênalti perdido pelo Alexandre Pato Criou toda uma confusão E os dirigentes do Corinthians já não descartam liderar o jogador Alexandre Pato para atuar na Europa Acompanhe a matéria Neste final de semana teremos a disputa da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Que começa no sábado No Maracanã, às 6h30 da tarde, Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam Botafogo que está na beira de sair do G4 Precisa voltar a vencer Principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil e do jeito que foi 4x0 para o Flamengo em casa O líder cruzeiro também no sábado recebe no Mineirão o Criciúma Cruzeiro que tem 9 pontos à frente do Grêmio segundo colocado A equipe do Corinthians no domingo encara em Araraquara, interior de São Paulo O Santos Corinthians que tem a melhor defesa do campeonato Mas foi eliminado Vive uma situação complicada Depois de perder a Copa do Brasil com o pênalti perdido de Alexandre Pato Tiago Ribeiro, atacante do Santos, sabe a dificuldade que vai enfrentar E o Corinthians realmente tem um sistema defensivo muito forte, muito compacto É uma equipe que deixa poucos espaços E a gente tem que ser inteligente para conseguir trocar passes com velocidade Para conseguir penetrar na defesa do Corinthians E na minha opinião O segredo para conseguir penetrar na defesa do Corinthians é Movimentação e toques rápidos Se tem toques rápidos dificulta para qualquer defensor Alguns dirigentes do Corinthians já começam a aceitar a hipótese de liberar Alexandre Pato para a Europa O Bahia encara na Fonte Nova o Atlético Paranaense Inter e São Paulo disputam três pontos no centenário Para o goleiro Rogério Senne Herói da classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana O São Paulo ainda corre riscos de rebaixamento A Ponte Preta encara no Maizés Lucarelli o Vasco da Gama A Portuguesa recebe no Castelão a equipe do Flamengo Fluminense e Vitória se enfrentam no Maracanã já às seis e meia O Náutico recebe na Arena Pernambuco o Goiás e o Coritiba Que também precisa voltar a vencer para não pensar em rebaixamento Encara no Conto Pereira o Grêmio Agência Rádio Web Com informações do Campeonato Brasileiro Felipe Osborio O que trazem as revistas que estão chegando às bancas e às residências neste final de semana A revista Época chega com esse destaque de capa A vida dele vale tanto quanto a sua Explode no Brasil a violência que opõe os defensores de testes científicos com animais Aqueles que querem proteger os bichos a todo custo Ainda na época desta semana Padilha O PT me vê como um nome para acabar com os 20 anos de PSDB Indicado pelo PT para disputar o governo paulista O ministro da saúde fala de sua candidatura da renovação do PT E defende o programa Mais Médicos O Ministério Público investiga pagamentos milionários A garimpeiros ligados a Edson Lobão A investigação apura o destino de 50 milhões de reais Repassados por mineradora canadense A uma cooperativa de Imperatriz Maranhão Pela exploração de Serra Pelada A revista Isto é dessa semana atrás Como principal assunto de capa Dívidas, calotes e traições Quadrilhas de pastores ladrões Dívidas milionárias com as TVs A administração amadora Investimentos equivocados na construção de grandiosos templos O que está por trás da crise financeira da mundial Uma das mais poderosas igrejas evangélicas do país Ainda na Isto é dessa semana Lavandeira do Ministério do Trabalho Documentos em posse da Polícia Federal Do Ministério Público Revelam que uma transportadora de Betim Pode estar sendo usada para esquentar Parte dos 500 milhões de reais Desviados da União E para o pagamento de propinas Um trilhão de reais é pouco? No maior leilão da indústria petrolífera global O campo de Libra recebeu apenas uma oferta Saiba porque o resultado é mais favorável do que parece Revista Isto é Dinheiro Dessa semana o pré-sal decolou O país ganha uma janela de oportunidade Com o campo de Libra Que pode garantir até um trilhão de reais Em divisas nos próximos 35 anos O pré-sal finalmente decolou E ainda na Isto é Dinheiro Mais potência no crédito Bancos de montadoras querem aproveitar A queda da inadimplência Para acelerar no financiamento de veículos Revista Carta Capital Os vendilhões das cadeias Quando o choquinho entra Funcionários saem Ficam só a polícia e os moleques E eles descem o cacete José Silva ouviu histórias de três ex-interinos Da antiga CBN Ainda na Carta Capital dessa semana A infância roubada na publicidade da Couro Fino Campanha da marca cearense É mais uma mostrar como a publicidade Tem distorcido valores E contribuído culturalmente Para uma infância com a cara adulta No fim do protesto O gás lacrimogênio Polícia não reprimiu Depredação em terminal de ônibus E decidiu agir Nos momentos finais do ato No centro da cidade A revista Exame Dessa semana traz Como principal assunto de capa Hora da virada na educação Com 120 bilhões de reais a mais E 5 milhões de estudantes a menos O Brasil terá a oportunidade De tirar o atraso na educação básica Nos próximos 10 anos E garantir que a economia decole Energia O leilão de Libra foi bem sucedido Mas os problemas da Petrobras Continuam por resolver Livro Um trecho exclusivo do novo livro de Alain Grispan O ex-presidente do FED A revista Veja Dessa semana Amor sem remédio O dilema dos Beagles Crime em nome do amor Os ativistas passaram por cima Das leis para libertar cães A sensibilidade exacerbada Com o bem-estar dos animais É uma marca do nosso tempo Mas não é por legítimo Que esse sentimento Permite o vale-tudo Profissões inusitadas O setor de serviços É o que mais Emprega E também O que mais contribui Para o crescimento Da economia Reportagem do site De Veja Conta seis histórias De profissionais Que tiveram de se adequar A nova realidade Do mercado de trabalho No Brasil E tiveram sucesso Ainda na Veja Dessa semana A política menor O embaixador Carlos Amor Rodrigues Deixa o posto Sob aplausos Oficiais Depois de articular Com o governo brasileiro A vinda dos médicos E a agressão A blogueira Ioni Sanches São os destaques Das revistas semanais Que os senhores conferem Todo domingo aqui Antecedendo o fato Painel popular Uma passada Nas loterias No painel popular O resultado Das loterias Caminhão da sorte Em Baracatu Minas Gerais Mega Sena Concurso 1542 Atenção Para as dezenas Sorteadas ontem 07 11 12 30 39 57 07 11 12 30 39 57 Daqui a pouco O panorama completo De notícias Da sua cidade As informações De Elas Bom Veloso Em destaque Onde vemos Ganador na Mega Sena O prêmio está acumulado Em 29.615.187 reais 77 Estimativa de 37 milhões Para o sorteio Da próxima quarta Dia 30 de outubro A quina da Mega Sena Teve 154 bilhetes Sorteados Em todo o Brasil 20.868 reais Para cada um A quadra paga 389 reais Para cada um Dos 11.783 ganhadores A quina Concurso 3.326 Caminhão da sorte Em Paracatu Minas 50 53 56 59 66 50 53 56 59 66 As dezenas Da quina Nenhum ganhador Acumulado Prêmio 522.205 reais 63 Estimativa de prêmio 1.100.000 reais Para o sorteio De amanhã A quadra da quina Teve 71 ganhadores 5.253 reais E 58 Centavos Para cada O terno paga 123.46 reais Para cada um Dos 4.316 ganhadores Time Mania Concurso 492 Dezenas sorteadas 2.20.21.30.57.65.76 0.2.20.21.30.57.65.76 O time do coração Sorteado Foi o Paulista Lá de São Paulo Foram 3.909 Ganhadores 5 reais Para cada um Faixa de 7 acertos Um ganhador De Cuiabá Capital Mato Grosso Ele leva 3.266.989.70 reais A faixa de 6 acertos Foram 2 ganhadores 47.326.50 reais Hora e vez Da lotomania Concurso 1.395 Dezenas sorteadas 3 6 7 11 15 18 42 45 48 51 54 55 57 71 77 79 82 90 91 97 Recapitulando a lotomania 030607 11 15 18 42 45 48 51 54 55 57 71 77 79 82 90 91 97 Faixa principal 20 dezenas 3 ganhadores 2 do Rio Ambos de Volta Redonda E um de Piracicaba São Paulo Então 2 do Rio E um de São Paulo A faixa de 20 dezenas Para cada um 2.056.292,46 reais A faixa de 0 acertos 2 ganhadores Um da Bahia Da cidade de Juazeiro E um de São Paulo De Piracicaba Prêmio para cada um 92.873 reais E 44 centavos Na lotomania A Loteria Federal Extração 4.809 O primeiro prêmio Meio milhão de reais 500 mil reais O bilhete sorteado 60.294 60.294 Uma passada nos resultados Do sábado no futebol Do Brasil Do mundo Plantão Esportivo Mais bem formado Do rádio No estado Do Piauí Pedindo passagem Para os resultados De ontem Campeonato Brasileiro Série A Trigésima primeira rodada Aberta ontem Mineirão Cruzeiro 5 Criciúma 2 E olha que o Criciúma Chegou a virar Estava ganhando De 3 a 2 E teve um jogador Expulso Cruzeiro chegou A vitória No segundo tempo Marcando aí Três gols No segundo tempo E virando o jogo Primeiro tempo Virou Com o Criciúma Vencendo por 3 a 2 No segundo tempo Cruzeiro Marcou Três gols E conseguiu a vitória É questão de rodada Para o Cruzeiro Consagrar-se campeão Cruzeiro 5 Criciúma 3 Botafogo 1 Atlético Mineiro 0 Gol no segundo tempo Campeonato Brasileiro Da Série B Trigésima segunda rodada Altão 6 Para o encerramento Palmeiras 0 São Caetano 0 Com resultado O Palmeiras é campeão Está de volta Ainda não foi confirmado campeão Mas matematicamente Já conseguiu O retorno aí A Série A Palmeiras 0 São Caetano 0 Ainda tivemos o esporte Vencendo o Asa 4 a 2 O Asa lá de Arapiraca As Alagoas América de Natal 1 Ceará 0 Oeste 2 ABC 1 Joinville 1 Paranaclube 0 Guaratinguetá 0 Boa Esporte 0 Eu lembro que com o resultado Palmeiras garantiu Antecipadamente O acesso Para a Série A O Palmeiras que no ano que vem Viverá aí o seu centenário Campeonato Brasileiro da Série C Quarta de final Jogo de volta Macaé 1 Sampaio Corrêa 1 Com resultado O Sampaio Corrêa garantiu O acesso à Série B Olha aí Parabéns Ao futebol maranhense Sampaio Corrêa está na segunda divisão No ano que vem Na Série B Enquanto isso O Piauí Quando irá a Série B Não sai da D Fica meio difícil Campeonato Paulista Quarta de final Jogos de volta A Copa Paulista aliás Copa Paulista São Caetano 0 Grêmio Osasco 1 Ituano 2 15 de Piracicaba 2 São Bernardo 3 Inter de Limeira 0 Grêmio Osasco 15 de Piracicaba E São Bernardo Avançaram Para as semifinais E eu lembro que a Inter de Limeira Já foi campeão Paulista No canso de lembrar Em cima do Palmeiras Em 1986 Copa Rio Segunda fase Segunda rodada Ontem Duque de Caxias 2 Boa Vista 3 Aldax Rio 1 Madureira 0 Olaria 0 Volta Redonda 0 Campeonato Pernambucano A Série A2 Quarta de final Jogos de ida América 0 Alaripina 0 Olinda 3 Centro de Moerense 0 Campeonato Sumato Grossense Série B Segunda fase Quinta rodada Coxinho 0 Biratã 4 Guaicurus 1 Costa Rica 3 Costa Rica É finalista da Série B E garante acesso Em 2014 Sertame Tocantinês Segunda divisão Quinta rodada Primeira fase Alvorada 0 Juventude 4 Imagine 0 São José 1 Atlético Cerrado 1 Tocantins 4 Araguaína 0 Esparta 0 Passada nos resultados Internacionais Do sábado Alemão Décima rodada Bayern de Munique 3 Reta Berlim 2 De virada Schalke 0 4 1 Borussia Dortmund 3 Weilerberg Wilson 2 Augsburg 1 Hannover 1 Hoffenheim 4 Wolfsburg 3 Werder Bremen 0 Sertame francês Décima primeira rodada Bastia 1 Nissa 0 Gingamp 2 Ajaccio 1 Lorient 2 Solskjaer 1 Olimpíc 2 Rames 3 Toulouse 0 Rennes 5 Valenciennes 0 Evian 1 No inglês No inglês Nonda rodada Astor Villa 0 Everton 2 Crystal Palace 0 Arsenal 2 Liverpool 4 S Bromwich 1 Manchester United 3 Stock City 2 Southampton 2 Fulham 0 Sertame português Oitava rodada Vitória de Setúbal 0 Belenense 0 Olhanense 1 Aroca 0 Rio Ave 0 Gil Vicente 1 No espanhol Décima rodada Elche 0 Granada 1 Barcelona 2 Real Madrid 1 No clássico Neymar deixou dele Para o Barça Levante 3 Espanhol 0 Málaga 0 Celta de Vigo 5 Italiano Nona rodada Internacional 4 Elas Verona 2 Sampdoria 1 Atalanta 0 Esse o placar do sábado No futebol do Brasil E do mundo E agora Às 12 horas e 7 minutos Antecedendo As notícias locais A passada nas principais Notas do seu estado PRF flagra carro clonado Fazendo ultrapassagem perigosa Na tarde de ontem Policiais rodoviários federais Do posto da PRF Do quilômetro 11 Da rodovia BR-316 Em Teresina Recuperaram o automóvel GM Celta Que havia sido tomado de assalto Na cidade de Salvador, Bahia Condutor deste veículo Efetuou uma ultrapassagem local Proibido pela sinalização Nas proximidades do posto De fiscalização da PRF Face a esta infração Foi parado para encaminhamento Das penalidades administrativas A fiscalização verificou Que o veículo era conduzido Pelo adolescente LARB de 17 anos A passageira era sua mãe Ela disse que os dois Iam para penitenciar Irmão Guido Pegar uma parente Que visitara o marido Recolhido àquele estabelecimento penal O estudante posta foto do Enem No Facebook E Neto investiga Uma candidata que fazia Prova do Enem Teresina Postou foto Do cartão De respostas Em sua página No Facebook Esse Facebook Muitas vezes serve Para publicar Tanta bobagem Tanta besteira A propósito Foi feita uma pesquisa Muito recentemente Disse que o brasileiro É quem mais Mal uso Desse Facebook Posta muita bobagem Toda coisa está lá Para o cara postar Cada bobagem Cada baboseira E aí o que é que essa candidata Que iria postando Prova do Enem No Facebook O que é que tem a ver gente A postagem ocorreu Por volta das 13 horas Desde o primeiro dia De provas Ontem portanto Prova do Exame Nacional Do Ensino Médio Segundo o Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais A candidata Poderá ser eliminada A assessoria do órgão Declarou Que não sabe informar Se a candidata Piauiense Está incluída Nos 21 candidatos Já eliminados Por postarem fotos Nas redes sociais A assessoria Faz questão De ressaltar Que o edital Do Enem É claro Sobre as restrições De uso De equipamentos Eletrônicos Como celulares Tablets Câmeras E sobre a postagem De fotos Relativas Às provas E aos locais De aplicação Durante a realização Do exame Garoto de 5 anos Com mal de Lourenço Morre 8 meses Após transplante Garoto Matheus Modesto De 5 anos Filho mais novo Dos médicos Fernando Modesto E Patrícia Modesto Não resistiu As complicações Provocadas pela doença Conhecida como Mal de Lourenço Matheus faleceu Na madrugada De ontem Ele havia Retornado para Unidade de Terapia Intensiva UTI Na última quinta-feira Dia 24 E ontem Não resistiu Matheus Havia sido submetido A um transplante De medula Em fevereiro Deste ano No hospital Albert Einstein Em São Paulo A recuperação Foi satisfatória Estamos de 12 horas 12 horas E 10 minutos Última notícia Do seu estado Já temos outra aqui Mais duas notícias Piauí registrou 479 homicídios No ano passado Diz Ministério da Justiça A Delegacia Geral De Polícia Civil Do Piauí Teve acesso As informações Preliminares Constantes Do Sistema Nacional De Estatística De Segurança Pública E Injustiça Criminal Sinestro Banco de Dados Que fornece Informações Ao Ministério da Justiça Referente ao ano De 2012 Neste banco de dados O Piauí Continua sendo O estado mais seguro Do Nordeste E um dos mais seguros Do país Segundo informações Preliminares O Piauí É um dos sete estados Mais seguros do país E nos últimos anos Investiu Na coleta de dados Sobre a violência Aumentando em 42% A cobertura De seus dados Estatísticos Wilson pisa No pé do PT Não vou pedir Para ninguém ficar Uma semana depois De dizer que recebeu O estado quebrado O governador Wilson Martins Emitiu outro sinal De desapego Por aliados Foi durante Solenidade De instalação Da Força Estadual De Saúde No Palácio O governador Afirmou que não pediu E nem vai pedir Para ninguém ficar Nos cargos Fica quem quer Quem não quiser ficar Pode pedir para sair Que não tem problema Isso vale Para todos os aliados Completou Martins O desabafo do governador Deu-se por conta Das declarações De alguns petistas Como o deputado Assis Carvalho Que defende A tese De que está Na hora do PT Entregar os cargos No estado O governador frisou Que não se sente Incomodado Mas quem assim estiver E precisa pedir Basta sair Que a máquina do estado Não vai parar Por causa disso As novas declarações Do governador Devem ser analisadas Durante o encontro De executiva Do PT Nesta segunda-feira Em Teresina Às 12 horas e 12 minutos Muito boa tarde A você ligado Na Eldorado No painel popular Estamos Focalizando Um amplo noticiário A sua revista Eletrônica dominical Painel popular Até as 14 horas O máximo em notícias O que você precisa saber E daqui para frente As notícias Locais Passam aqui Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Obrigado pela atenção Eu sou o José Neto Até as duas da tarde Neste domingo 27 de outubro 2013 Estamos juntos Com a notícia Que você precisa E gosta de saber Breve intervalo Quando voltarmos Passaremos a Focalizar As notícias locais Inclusive a gente vai bater Um papo aqui Com o Ivonaldo Pereira A gente divulgou Domingo passado No transcorrer do painel popular Informação trazida Pelo colega Chiquinho Escobar Dando conta Da participação Do Ivonaldo Numa maratona De carteiros Funcionado dos Correios Lá na capital Alencarina Fortaleza O Ivonaldo está aqui Com a gente A gente vai já já Conversar com ele 12 e 13 Boa tarde Semana do genérico Na farmácia Santa Lúcia É isso mesmo Dos dias 4 a 9 de novembro A farmácia Santa Lúcia Promove a semana do genérico Isso mesmo A semana do genérico Vendendo seu remédio genérico Com preço lá embaixo Impassível Pode conferir e comprovar São medicamentos Com até 20% de desconto E o melhor Durante toda a semana Dos dias 4 a 9 de novembro Você cliente das compras Ou pagamento de vale A partir de 10 reais Receberá um cupom E concorrerá A 4 lindos prêmios Isso mesmo 4 lindos prêmios Primeiro prêmio Um microondas Consul 20 litros Segundo prêmio Um celular LG dual chip Terceiro prêmio Um liquidificador E no quarto prêmio Um ventilador de mesa Mallory E o sorteio será realizado Dia 9 de novembro Sábado A partir do meio dia Ao vivo Pela Eldorado FM E não para por aí Teremos o cantinho da promoção Com muitos itens em oferta E atenção você que recebe O seu medicamento Da farmácia popular Na farmácia Santa Lúcia Você poderá também Participar da promoção E concorrer aos 4 lindos prêmios Portanto Se organize E programe-se Para comprar o seu genérico Mais barato Na farmácia Santa Lúcia Dos dias 4 a 9 de novembro Na semana do genérico Farmácia Santa Lúcia Farmácia Santa Lúcia Cuidando da sua saúde Forró Pagará uma taxa de 50 reais Dia 16 de novembro Uma grande festa Com forró Só puro sabor Em francês No forró ao vivo Limpe-se em ficar de fora O maior efeito do ano Muito bem Estamos de volta Às 12 horas e 16 minutos Muito boa tarde Para você que sintoniza A melhor programação noticiosa Para você Que ligou o rádio agora Lá no princípio Do painel popular Prestação de serviço Nós informávamos Que a dona Santa Ela que é moradora Ali da rua Afonso Marfres Cruzamento com a rua Marantes Ela encontrou Um aparelho celular Modelo Nokia A marca Nokia Com o nome Domingos Então se você perdeu Esse celular Ele está em poder Da dona Santa E aproveitando o ensejo Novamente Abraçando o seu Francisco Esposo dela Na escuta do Painel popular Aqui no estúdio Ivonaldo Pereira Grande e lesbonense Que domingo passado Participando De evento De maratona Na capital Cearense Fortaleza Logrou o êxito Foi segundo colocado Ivonaldo Antes de mais nada Te dar os parabéns Como eu já havia dado Domingo passado Dizer da satisfação De te receber aqui No painel E saber de que maneira Você analisa Esse resultado Olá Ivonaldo Olá Ivonaldo Obrigado Pelo O convite Primeiramente Pelo elogio E Eu analiso De uma forma Bem proveitosa Eu sei Eu não tinha Uma preparação Como outros lá Tem Tem até técnico Tem alimentação Balanceada Eu sim São sempre profissionais Ou profissional mesmo Pra você foi um desafio Foi um desafio grande E Quando eu estava Na noite anterior Estava conversando Pelo Facebook Com o Chiquinho E ele falou lá Trava o título pra nós Moleque Trava o título pra nós E graças a Deus Não deu o primeiro lugar Mas pra mim Foi como se fosse o primeiro Porque pra concorrer Com um cara Que pra mim é profissional Tá honrado Muito honrado Eu representei E acho que muito bem Piauiense também Piauiense Lá a corrida Era feita Por Diretorias regionais Tinha a do Piauí A do Ceará A do Maranhão Era um intercâmbio Entre três estados Que nesse ano Foi em Fortaleza Próximo ano Será em São Luís E 2015 em Teresina Bom lado Eu estive dando uma olhada Lendo algumas matérias E tem um lado Também bom Desse evento Que é Até por causa nobre Eles passam lá doação E parece pra um instituto Ter lata de leite Tudo mais Pra ajudar instituições Isso A inscrição é feita Com duas latas de leite Para os funcionários Dos correios E cinco latas Pra quem não é funcionário Que a corrida é geral Envolve tanto funcionário Como pessoas mesmo Que competem profissional Ou tu vai só Pra participar E essa arrecadação É distribuída Pra essas ONGs Que tem Que presta Esse tipo de serviço E é doada Toda a arrecadação Da inscrição Para essas instituições Que foi A Graciela lá Salve engano Três instituições Como é que você recebeu O convite Ou foi designado mesmo A participar do evento Assim Sempre o Correio faz Esse tipo de evento Todo ano É tradicional Começou em 93 Sempre tem a corrida do carteiro Eu sempre vendo lá Os e-mails Chega pra gente lá Vai ter corrida e tal E eu Como eu gosto de correr Aí eu ficava naquela Liguei lá E informei Como é que participava Não, você vem Aí no ano passado Eu fui pra Terezina Na corrida do carteiro Em Terezina Fiquei em sexto colocado Porque eu não tive Nenhuma preparação Nenhuma Sempre corria Pra você Corria é muito bom Eu voltei a correr Depois de muito tempo Pois é Eu corro pra manter A forma Pra manter o corpo Tem muita gente Que olha assim Ah o cara tá correndo Direto pra competir Não é A gente não corre pra competir A gente não tá correndo Pra manter a saúde Pra adquirir a saúde Aí fiquei em sexto Eu disse Não, a próxima vez Se tiver Quando eu tiver a corrida Eu vou correr mais Treinar mais Pra ver se eu chego Mais bem colocado E Eu fui Foi em junho No ano passado Aí dezembro Teve outra corrida lá Que era Corrida do CES Lá em Terezina Mas os correntes Tinha um percentual De participação Dos funcionários E me chamaram Que eu já tinha ido A primeira vez Foi a primeira vez A primeira vez Aí sempre há o convite E nesse ano também O cara me perguntou A corrida em Fortaleza Você já tinha vencido Maratonas Já tinha corrido Já que em Elasvão Em Elasvão você já ganhou Maratonas Já, já Foi Acho que tá com uns Dez anos atrás Faz tempo Tem um segundo Corrida de educação Que eu não tenho Essa informação Precisa Mas pra o resultado De todos os campeões De cada De cada estado Fazer uma Uma única Em Brasília E o meu objetivo É esse aí Tá entre os primeiros Colocados aqui Do Biavi Pra E competir lá Muito bom Muito bom correr Você se sente outra pessoa Eu particularmente Hoje meu corpo Eu me sinto assim Maravilhoso É Muito bom Muito bom E Eu quero agradecer Todos os meus amigos Que ficaram aqui Torcendo por mim Mandando mensagem De incentivo Apoio Tantos amigos meus Aqui em Elasvão Como lá em Francinópolis E quando eu tava lá Chegou lá quantos dias antes? A corrida foi domingo Seja Chegou lá na sexta Chegou no sábado Saímos aqui na sexta Chegamos sábado pela manhã lá Aí os caras Mandavam mensagem lá De incentivo E eu vou representar bem Apresentar bem É o meu interesse E quando Iam fazer lá Chamadazinho Vamos dizer assim Do hangar Plantar 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 Aí a gente falava Pelo nome da cidade Aí quando falava lá Francinópolis Tá aqui Tá Aí o cara Ei, tem Francinópolis Não, eu sou Estou representando Francinópolis Porque eu trabalho lá Mas a minha cidade Elasvão Veloso Então eu sempre tentava Colocar o nome De Elasvão Veloso Lá onde eu estava Eu sou de Elasvão Veloso Representando minha cidade Onde eu moro E Você representou Francinópolis E Elasvão Elasvão como O lugar que eu nasci E faço novo lugar Que eu trabalho Eu sempre tentava Colocar o nome Das duas cidades Ronaldo, há quanto tempo Já está nos Correios? Seis anos e meio Ou passa rápido É rápido Fez agora em fevereiro Seis anos e meio Dia Sete de fevereiro Que bom Está com seis anos e meio E Eu fiquei sabendo Dessa Notícia Da sua participação Nesse evento Lá em Fortaleza Através exatamente Do Chiquinho Que tenho certeza Que é uma das pessoas Que estava torcendo muito Por você Com certeza Foi ele que viabilizou Essa entrevista aqui Pois é Ele me ligou Agora há pouco Rapaz Que a gente vai Estar Se reunindo agora há pouco Na Baixa Ponte Para jogar a bolinha Aí ele Eu falei Eu não vou para o jogo Hoje não Porque eu estou com Um problema aqui Na virilha Mas era para me Te ligado antes Que o Zé Neto Deu notícia No domingo passado Quando eu passei para ele E disse que iria Conversar contigo Eu entrevistei contigo Para Tu fala lá Como que foi lá A corrida Dá para tu ir agora Eu digo não Dá Inclusive o pessoal Lá da Zona Rural Lá da Baixa da Ponte Mandou mensagem Muita gente aqui No domingo passado Mandou mensagem Te parabenizando Pelo resultado É eu acredito Eu agradeço muito Os torceiros Torceiros de verdade E onde eu vou Estou lembrando deles E é muito bom Ter as pessoas Que confiam na gente E reconhecem O que a gente faz Claro É muito bom Você faz uma coisa Mas aí ninguém Deu o valor Da importância Mas quando você Faz uma coisa Que as pessoas Reconhecem E a Parabeniza Para aquilo ali A gente fica muito Satisfense com isso E o futebol Como é que é A Baixa da Ponte Está aí firme Vai participar Do campeonato alto Como é Vai Vai Foi no domingo Que eu estava lá Na corrida Os meninos Foram lá Me representar A gente lá O Agostinho Mais o Guaxão Tem jogo definido Não Por enquanto Estão sabendo É comercial Vai mostrar Que vocês vão abrir O campeonato sábado No domingo A gente joga Contra o Tabuleiro Grande Já no domingo Dia 3 Dia 3 Isso Certo A gente joga Contra o Tabuleiro Grande A gente vai participar Nessa competição E sempre estamos Buscando Participando Os campeonatos Que tem por aqui Com o nosso time Lembrando o nome Da Baixa da Ponte Para todos os lugares Que a gente vai A gente já foi Vários locais Municípios Francinópolis Aruaz Por onde a gente vai A gente tenta levar O nome Da nossa competição Comunidade E também Do nosso município Para Apresentar De forma brilhante Onde a gente vai Tentar sempre O nome Está trazendo aqui Inclusive Uma medalha Muito bonita A placa também De participação Você está contente Com esse feito Aí né Com certeza Outra ressalva lá Que é bom A gente frisar Que a corrida lá Era uma corrida De inclusão Tinha A categoria Para deficiente Visual De deficiente De membro superior De membro inferior Cadeirante Então era Várias categorias Em uma única corrida Era uma corrida de inclusão Muito prestigiado Muito prestigiado Eu acredito que tinha Corredores Cerca de 4 mil A 5 mil corredores Beleza Aí Como eu te expliquei Eu corri Competitivo com Os atentos aqui Do Piauí Mas Na classificação geral Eu não obtive o resultado Que demora Os caras processarem Os dados lá E a gente terminou Talvez ainda já saiu Eu acho que já deve ter saiu Eu não consultei ainda Que eu não recordo O nome da administradora Do chip Inclusive Ivonaldo Eu vou te pedir aqui Para você me passar Depois dados aí Por e-mail mesmo Está lá no facebook Também Onde a gente é colega Amigo Para você não estar me passando Aí detalhes O nome do rapaz Que é o do primeiro colocado Para a gente fazer Uma matéria mais abalizada O Tá bom Eu vi o Marinho O nome dele O do primeiro colocado Mas eu te passo Vi o Marinho Vi o Marinho Vi o Marinho Vi o Marinho É lá de Terezinha Ele tem Como te falei O cara que Foi o campeão Ele deu 10 minutos de diferença em mim Foi o segundo colocado Preparadíssimo Preparadíssimo Eu não tive Eu não dividi o apartamento Com ele Eu dividi com outro colega Lá de Terezinha Mas o cara lá Que conhece Lá de Terezinha também Falou que ele Tem um preparador Tem um grupo de corrida Lá de Terezinha Que representa Ele vai representar O Representar esse grupo Em corridas Que tem no Nordeste todo Acho que já foi Até para a região sul Então ele é muito bom Então ele é muito bom E tem o biotipo De um atleta mesmo Eu sei Quem reconhece Vê que o meu corpo Não é de um Corretor Tanto é que o corpo Comecei a correr Para não engordar Mas o caralé é fininho Eu corri para perder peso Perdi 18 Impressionante É verdade Aí o caralé é bem fino O biotipo dele é de um atleta mesmo profissional E ele tem alimentação valenciada Tem técnico Tem Todo um infraestrutura ao redor dele Que favorece ele Dar muito valor Não é que eu não estou dando valor Eu dou valor sim Porque eu adquiri Mas estou dizendo que ele é muito mais preparado do que eu A minha intenção é que Na próxima corrida Ele vai ganhar de mim Mas que eu derribe esses 10 minutos 3, 4, 5 minutos Foi muita coisa É muita coisa E Do 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 Terceiro colocado Ela é só minha Foi Na chegada A gente olhando assim A gente acha que Ele viu por uns 2 minutos Só que na cronometragem oficial Que tem chip Que demora de despertar Os caras Estão lá Para poder despertar Não dá essa diferença Mas Na prática Deu essa diferença De quase 2 minutos Muita coisa Se você pegar aqui 1 minuto correndo Você vai longe Então O profissional Que ganhou lá Que é até atleta do Cruzeiro Que você sabe Que é o Cruzeiro É uma potência na maratona Aqui no Brasil Sem dúvida Os atletas do Cruzeiro Fizeram Os 10 quilômetros Em 31 minutos Rapaz É muito rápido É muito rápido Dá o que? Medio de 3 minutos por quilômetro É Você conseguir 3 e meio 4 minutos Em 1 quilômetro Você faz uma boa prova 10 quilômetros Agora para isso Demanda toda uma preparação Uma preparação Você não pode estar saindo Correndo por aí É Sem ter Sem Iniciar É pausadamente É Não é do dia para a noite É verdade Essa corrida Teve Foi feito o exame Aquele teste ergonométrico Para lá A direção de prova Só aceitaria competir Quem Tivesse um laudo médico Com as condições de saúde Com as condições de saúde especificadas Se não é Qualquer um que Ah, eu quero correr aqui A minha inscrição E vai correr Não é assim Tem que ter um aval Que a pessoa está Hábita a disputar Aquela prova Claro Até porque isso é um perigo 10 quilômetros E Ronaldinho Hoje à tarde Conta para a gente O jogo é festivo Como é amistoso Não, hoje é um jogo amistoso Que a gente vai fazer Se preparando Para o jogo de domingo Que já é falado Lá no alto A gente Está Com o nosso time Formado Para essa competição E hoje a gente vai fazer Um amistoso Que é para já Já queria ter jogado mais Mas só como não deu A questão De ter festejo Ter o final De ser torneio Copa Rural Aí não deu para a gente jogar Já se preparando Para o campeonato do alto Mas compreender A gente vai lá Representar bem E com força máxima Eu quero deixar Um convite estendido Para todos os meninos Que já foram Falados pessoalmente Para estar lá Daqui a pouco Daqui a pouco Eu estou descendo Estou aqui no colégio Aqui Na aula Mas depois Se terminar a aula Eu vou Inclusive aqui no colégio Estou fazendo Educação física Que é um curso Muito bom Posteriormente Eu quero até Te pedir antecipadamente Aqui um espaço Para a gente vir Falar de um evento Que a gente vai Estar programando Fazer em janeiro Aqui Fica à vontade A gente quer fazer Uma competição de atletismo A gente vai Estar trabalhando Embaixo de Deus O que é E depois a gente Vem aqui E divulgar Chamar a população Para se mobilizar Aqui O sedentarismo É horrível A gente quer mexer Um evento Que mexa com toda A cidade Que quer participar Eu fiquei muito tempo O Ivonaldo Sedentário Mas hoje Caminhada e corrida Para mim é questão de hábito É todo dia Todo dia Não tem essa de domingo De feriado É todo dia Aí o cara falou Até domingo Você vai Eu não almoço Eu não vou dormir Também no domingo Eu não vou caminhar Naturalmente Não, quando a pessoa Coloca assim Pois é É questão de hábito Para mim É de hábito É como se Você não tem que Não sei ficar Se eu viajar Eu levo meu tênis Isso Eu tenho meus 40 minutos Uma hora Para eu fazer minha caminhada Aí em breve A gente vai estar Querendo retornar aqui Hoje com a comissão Da turma da gente Da FAMEP Que é a coordenação Do Márcio Adel Do Maurício A gente vai Estar querendo fazer isso Um Um evento De atletismo Porque a educação Física sempre Vai tratar disso aí E para cada semestre A termina de ensino Vai ser em janeiro? É Para ter junho A gente vai divulgar Em dezembro ainda Isso Em dezembro a gente divulgar Então a gente vai dar um pulo aqui Está bom, Ivonaldo? Beleza Parabéns E fica à vontade Para fazer algum comentário Ou outro Que você queira Mandar um abraço Para alguém especial Tudo de bom Obrigado Eu agradeço muito Estar aqui E agradeço A todos os meus amigos Todos os pessoal Que torceram por mim Direto ou indiretamente Eu sei que Saber que tinha Uma pessoa De Elas Bom Veloso Lá Em Fortaleza Competindo Direto ou indiretamente Eu sei que Houve torcida Sem dúvida E queria Também Deixar um convite Estendido Para Em janeiro Toda a população Elas Bom Veloso Participar Desse evento Que a gente vai fazer Aqui na nossa turma De educação física Pela FAMEP E que também Em janeiro A gente vai estar Fazendo a festa Nossa lá Na Baixa Ponte O time O time da Baixa Ponte O nosso time Vai fazer No finalzinho Agora em dezembro Lá é a festa Da associação Que é dia 11 de janeiro Com o Felipe Bander Já está certo Já quero deixar aqui Antecipadamente O convite Para todos Que estão me ouvindo agora O Ivonaldo Gente Para quem não sabe O Ivonaldo Para quem não sabe É aquele que contava As festas Né Ivonaldo Exatamente Ô Ivonaldo Você prestava Um grande serviço Viu Pena que Hoje você não tem Mais tempo Mas o Ivonaldo Antigamente me fornecia Um relatório Completo das festas Que eram realizadas Em Elas Bom As festas Coisas lá Do nosso time Com todos os detalhes Iniciando A gente quer trazer Novamente Teve um ano Que a gente não fez Mas sempre divulga Teve o evento Todos os anos Então tem agora Em dezembro Está programado Para o último dia Domingo de dezembro Dia 29 Aí como Naquele tempo Foi que eu ainda estava aqui Eu ainda tinha Trabalhado lá Em Franço Nova Aí tinha o tempo De contar Ah mas era Que dali o pessoal Ficava admirado Aí agora Não dá mais Primeiramente Não estou aqui Todo dia Só estou aqui Os fins de semana No seriado Quando eu estou Aí não dá mais Para fazer esse trabalho Mas lhe forneci Muito matéria E sempre que puder Eu vou fornecer Porque a informação Para mim é algo valioso Não resta dúvida Informação muito valiosa Valeu Ivonaldo Pois um bom jogo Hoje a tarde Lá na Baixa da Ponte Viu E parabéns Mais uma vez Pelo sucesso Pelo resultado obtido Lá em Fortaleza Obrigado Valeu 12 horas e 33 minutos Começamos com o Ivonaldo Pereira Chegue o painel popular Com as informações que você precisa saber Já estamos enfatizando o noticiário local Abraçando aí o Juracilete de Carvalho Nesse instante Ouvindo o programa Painel Popular Foi e acontece hoje O segundo dia de provas Do Exame Nacional do Ensino Médio Enem A maioria dos alunos De Elas Boveloso Seguiram a exemplo de ontem Data do primeiro dia das provas Para a Valença do Piauí Uma das cidades do estado Que se aplica a prova E a utilização do capacete Por motociclistas Em Elas Boveloso Completará Um ano e seis meses Na próxima Terça-feira Dia 30 A palavra passa muito rápido Agora se adequaram bem A essa questão da proposta do capacete Homem morador do Capitão Mudoco Tem 6.668 reais Subtraídos da sua conta Ele é cliente do Banco do Brasil Saco foi feito em Juazeiro do Norte, Ceará Por se tratar de quantia significativa O banco ainda não ressaciou a vítima Eu gostaria só de fazer uma ressalva Nessa matéria anterior Do uso do capacete Não é um ano e seis meses Apenas seis meses Perdão A gente quer fazer aqui uma ressalva Não é um ano e seis meses Não, apenas seis meses Já que foi no dia 30 de abril Nós estamos chegando ao dia 30 de outubro Então, seis meses Viu, Ivonaldon? Eu falei um ano e seis meses Mas é seis meses o uso do capacete Foi, 30 de abril Então, feita essa correção A gente quer dizer Seis meses Depois de amanhã Que os motociclistas Usam o capacete aqui Em Elasmo Veloso E a gente vê que também Já se transformou no hábito E é bom, rapaz É bom isso aí Porque evita maiores tragédias Se o capacete Não for por completo Evitar aí uma morte Tudo mais Uma boa camada De porcentagem Ele vai evitar Que a pessoa Perca a vida no trânsito É verdade O Ivonaldon está lembrando aqui Que lá em Franço Novos Também já se utiliza O capacete Às 12 horas e 36 minutos Daqui a pouco o quadro Gente procurando gente A gente vai estar conversando aqui Com o seu Raimundo Ele que é morador Inclusive aqui ao lado Próximo da gente Na Avenida Benedito Portela Leal Seu Raimundo Pinto Na procura de um filho Que saiu de Elasmo Veloso Há mais de 26 anos A gente tem também hoje O papo com idosos A gente vai conversar Aí com o ex-vaqueiro Seu Luiz Simplício Você deve conhecer Não é, Ronaldo? Seu Luiz Simplício Lá do Retiro Que anda no... É, é, meu amigo A gente conversou com ele Ele disse que era bom De pegar boi valente Boi velhaco Como ele chamava É o papo com idosos Daqui a pouquinho A gente tem também Daqui a pouco O Valdeci Alves de Araújo Dedé O homem forte do Ematé Falando, inclusive Fazendo críticas à Valença Que ele considera uma soberba O fato de Os produtores lá Daquela cidade Não querem vir Comprar o milho aqui Em Elasmo Veloso E se vão comprar Na outra cidade Porque não querem vir Para Elasmo Veloso Daqui a pouco O Dedé Comenta Essa situação As doze horas e vinte e sete minutos Ao dia nove de novembro Só conferir uma pra gente Quem ligou o rádio agora Como é que vai ser essa promoção A partir de que dia? Do dia quatro? A partir do dia quatro Você ouvinte Que ligou o rádio agora Nós estamos falando Na semana do genérico A inovação que a gente Está trazendo Para toda a clientela Da farmácia Santa Lúcia Dos dias quatro Ao dia nove de novembro A semana do genérico Como é que é Essa semana do genérico A gente vai dar Um super desconto De vinte por cento Na compra do seu medicamento genérico Qualquer medicamento genérico É só ir lá Do dia quatro Do dia nove Você vai ter um super desconto De vinte por cento Voltado para a farmácia Santa Lúcia Voltado para a farmácia Santa Lúcia Aí você me pergunta Que eu que faço parte Do programa Que tem farmácia popular Eu vou estar participando Dessa promoção? Vai sim Comprando a partir de dez reais O cliente recebe o cupom Vai estar concorrendo Há quatro lindos prêmios Que a gente vai estar sorteando No sábado No dia nove de novembro A gente vai estar com a vinheta Logo logo aqui Zan Para estar explicando Para a nossa clientela Lembrando que a gente também Que pagar fatura Pagar algum vale Também vai estar participando Dessa super promoção A gente vai continuar Com a promoção Com muitos itens Lá em oferta Também na farmácia Santa Lúcia Então é uma novidade Que a gente está trazendo Para a nossa clientela Você ouvinte Já se prepare Do dia quatro Ao dia nove E manda para o genérico Lá na farmácia Santa Lúcia Tá bom Beleza? Aguardo amanhã Ou depois Dá mais recado aqui Tá valendo né Um abraço É isso Só um recuo Então tá aí A semana do genérico Na farmácia Santa Lúcia A partir do dia quatro De novembro Até o dia nove Com sorteio de prêmios E o Antônio João de Moraes Figura conhecidíssima Aqui em Lesbão Nosso colaborador de esportes As voltas também Tá sempre passando aqui Na FM Eldorado Fica naquele embate Com o Antônio Veira de Abreu Carequinha Então o João se mostrou Indignado e insatisfeito Com relação ao tratamento Dispersado a ele No esporte local Outrora ele Um grande colaborador Inclusive da programação Da FM Eldorado Antônio João Alancor Enumerou motivos Que fizeram ele Se afastar do esporte Na cidade Se eu soubesse que Afinal do Copom Rural Em 2013 Que acontecerá entre Musqueado Versus Alta Vista Não irei Não vai No presente momento Não irei Não sei o amanhã Porque o futuro A Deus perfece Mas hoje Lhe afirmo Se um rancor Sem mágo De seco do atal Se não desportista Nenhum Simplesmente A humildade De dizer Desportista Cobra Mas na hora de agra Também Às vezes ele é ingrado Eu concordo Especificamente Quem pratica A praça Não é quem Está na arquibancada Eu concordo Antônio João Você tem razão Realmente Quando eu falei Isso aqui Porque a decitação Com o Antônio João Tinha Ali 97, 98 Antônio João Era o cara Deca a lista Do futebol De Elas Bocanoso É uma colaboração Enorme Principalmente Para a rádio Para esse de meu dourado Lembro que era O dourado Com certeza Que ele que está Na ouvida Agora Tem questão Indo para o Botafogo Indo para o Botafogo E no final Vamos deixar Que é o marco Do Edson Soares Qual é? Vamos deixar Andrade Melo do ladrão Isso Antônio João Como sempre Às 12h40 Estava chateado Painel Popular Prestando serviço Dando informações As notícias locais Que você precisa saber Aqui no blog Painel Popular As manchetes Dos jornais Deste domingo 27 de outubro Jornais do estado Do Piauí Do nordeste Do Brasil Também As revistas Semanais Em destaque E mais O dia de hoje Na história Alô Vigilância Sanitária Municipal Percorra as frutarias Em Elasbo Veloso Denúncia de má condições De higiene A informação está aqui No blog Painel Popular O repórter Acaba de receber Em seu celular Mensagem de texto Enviada por uma senhora Que preferiu Não se identificar Moradora do bairro Matias Ela expõe O que em sendo verdade Podemos considerar O descaso Em risco A saúde A saúde das pessoas Os consumidores Portanto Ela disse ter Comprovado Nesta semana No interior De uma frutaria Localizada No centro De Elasbo Veloso As más condições De higiene No local Diante da exposição Do fato explicitado Aqui no painel Popular Chamamos a atenção Da vigilância sanitária Municipal Para checar A veracidade Dos fatos Explicitados Por esta senhora Atenção A íntegra Aqui da mensagem Que foi enviada A mim José Neto Fiquei muito Transtornadas Com a má Conservação Em uma frutaria Localizada No centro De Elasbo Veloso Lixo Inseto Muitas frutas Picadas de bichos Mosquitos Será se a população Não está enxergando Tudo isso? Pergunta aqui Essa pessoa Que me mandou Essa mensagem É sério É preciso Que o representante Da vigilância Sanitária Municipal Averigue Essa denúncia Porque é uma denúncia Em relação As condições De higiene Das frutarias Em Elasbo Veloso José Neto Gostaria de saber Por que a promotora Mandou retirar Os botijões De gás Das revendedoras Está dizendo Que ela deveria Se preocupar Com coisas Mais importantes Diz aqui É o Gabriel Gabriel é o seguinte Ela mandou Exatamente Por conta De uma Recomendação Baseada Numa recomendação Inclusive Essa recomendação Foi lida Está sendo lida Na programação Da FM Eldorado Também está Sendo repercutida Aqui no blog Painel Popular Ela elenca lá As razões Que levaram ela A tomar Essa decisão E agradecimentos Pela sua audiência Meu caro Gabriel Muito obrigado Pela audiência No painel Eu quero abraçar Agora o senhor João Francisco de Sousa Eu recebi o e-mail dele Na noite da última Sexta-feira Não sei onde ele está Se está em Teresina Se estiver me ouvindo Agora um abraço Senhor João Francisco de Sousa Ele mandou um e-mail Para mim Cobrando Uma Definição Uma resposta Por parte da Prefeitura Municipal De Elasbon Veloso No que diz respeito A convocação De classificados Em concurso público Promovido Pela Prefeitura Municipal De Elasbon Veloso Um abraço aí para a Mônica No Capitão Mundó Que é a minha aluna Ela no segundo ano De Elasbon Veloso No Tati Escola Benedito Portela Eu tenho que dizer Que o senhor João Francisco de Sousa Ele me mandou Um e-mail Na última sexta-feira E ele Está Cobrando aí Por parte Da Prefeitura Municipal Em relação A convocação De um sobrinho dele Que ele não colocou Aqui o nome do sobrinho Que foi classificado No último concurso Para professor Na área de geografia Ele está Preocupado Em relação Para expirar E o sobrinho dele Não ser convocado Senhor Francisco de Sousa Eu darei Para o senhor Uma resposta Mais abalizada Em relação a isso Eu mantive Um contato Hoje de manhã Com o secretário Jorge Luiz Lopes Cavalcante Da administração E ele ficou De me dar Uma resposta Em relação Ao que o senhor Me pede aqui Vai ele Estabelecer contato Com o prefeito E este vai Repassar Uma informação Que eu lhe darei Tanto no Elasbon News Quanto aqui na rádio E lhe mandarei Também por e-mail O senhor João Francisco de Sousa Tá bom E pronto Eu quero agradecer Aí pela manifestação E aguarde Novas informações Pela ponta da linha Com o Jackson Jackson do Baixirino Fica à vontade Jackson Faça sua reclamação O que é que está acontecendo É porque Aqui está Assim Que o Serino aqui Aí está Sem dúvida Eu quero que você Fale aí Mas para ajeitar aqui Certo Você mora Precisamente Aonde Jackson Pera que está Dentro aqui É o nome da rua Fala a rua Rua Santo Antônio Rua Santo Antônio Né A rua está escura Está escura De mata Qualquer coisa Dá um acidente Aqui Então o negócio Está perigoso Sem ver Sem ver A pessoa aqui Vai que cai Uma pessoa de morte Criança aqui Está muito Risco Aqui Pronto Você está no ar Eu tenho certeza Que a parte Responsável O secretário Está ouvindo E vai tomar Providência Isso é Bom abraço Jackson Valeu Esse é o Jackson Da rua Santo Antônio Bairro Cirino Reclamando com relação A escuridão Na rua Santo Antônio No bairro Cirino Muito obrigado Meu caro Jackson Pelo carinho Da audiência No programa Painel Popular Às 13 horas e 47 minutos No horário de verão 12h47 em Elesbão É isso aqui Da ponta da linha Com minha amiga Deane Fala Deane Boa tarde Eu gostaria de parabenizar Minha fumada Suizinha Sei Viu a esposa do Geraldo A família Abidão Está parabenizando ela Está de aniversário hoje Nossa amiga Cruzinha Com certeza Só faltou o bolo Né Zé Né Pois pronto Eu quero te desejar Tudo de bom para ela Que ela é uma pessoa Maravilhosa Tá bom Tudo de boa Saúde Paz e felicidade Para minha fumada Tá bom É o jovem Da família Abidão Tá bom Um abraço Deane Valeu a nossa amiga Deane Parabenizando aí A Cruzinha do Geraldo Hoje está aniversariando A nossa amiga De trabalho Parabéns Cruzinha Tudo de bom para você Feliz aniversário Que a data se renove aí Por muitos e muitos anos Vamos seguindo com o painel Popular Às 13 horas e 48 minutos Na medida do possível A gente vai estar tentando Atender aqui A todas as participações A todas as mensagens Que chegam Afinal Eu só sou um Né Aqui para cuidar Do celular Para cuidar do fixo Também E é claro Que fica o mensagem Sem receber Inclusive Domingo passado Tem um punhado De mensagens Que não foram atendidas Exatamente por conta Do tempo Por conta do tempo A gente já tem até Pensado em Colocar mais Uma hora De programa O painel popular Começando às 10 Isso aí Quem sabe Futuramente A gente vai ter 4 horas De painel popular É A mensagem Chega aqui Diz o seguinte Eu vou já já Registrar Às 13 horas e 49 minutos Na hora de verão Meio dia e 40 Em Ela é Bom Veloso Boa tarde Voltou com a dona Maria Raimunda Da rua Raimundo Flor Não é isso dona Maria Raimunda Fica à vontade Boa tarde Boa tarde Boa tarde E aí qual é o problema É porque a rua Que do Raimundo Flor Onde está Tudo em paz Está tudo escuro E está falando Que vamos botar a luz E ele disse Que até agora Nunca deu resposta Para botar Tá certo A rua Raimundo Flor Fica onde Dizem que tem mais macia Queimando a luz Mais macia Não é isso Tá bom Um abraço Para a senhora Então o Raimundo Flor Também está com problema De iluminação Muito obrigado As 12h50 Está muito baixo Viu a gente O fixo O telefone fixo Que a gente voltou A colocar o ouvinte no ar Mas infelizmente Está muito baixo A qualidade de som Não está perfeita Bom e aqui outra matéria No blog Painel Popular Será que sai Área de futuro Terminal Rodoviário De Elas Bom Veloso É vistoriada Na semana passada Uma equipe Do governo do estado Esteve realizando Uma vistoria A área Que deverá Futuramente Abrigar O tão sonhado Terminal Rodoviário De Elas Bom Veloso Este foi prometido Pelo governador Wilson Martins Quando da sua última Visita ao município Em junho passado Vale ressaltar Que há quase 20 anos Elas Bom Veloso Luta porém Não consegue A sua rodoviária No mínimo Vergonhosa O Antônio Neto Está no bairro Cirino Tem uma reclamação A fazer Boa tarde Boa tarde Meu irmão Boa E aí Qual o problema O cachorro Cachorro morto O pallone Eu sei Não, não é Como é o nome Da rua Ruangelo Pereira Ruangelo Pereira Dá uma referência Fica próximo aonde Daí Próximo colégio Eu sei. Tá bom, Antônio Neto. Depois um abraço, meu irmão. Tá aí o Antônio Neto reclamando de sedentina, cachorro morto. Lá na rua em que ele mora, ali nas proximidades da escola. João Renanata da Silva. Tá ali no bairro Cirino. Contei mais uma matéria aqui que eu repercuti ontem à noite no blog Painel Popular. Fazendeiros e produtores em Elas Bão Veloso priorizam apenas plantações de capim. Nada mais. Mudem a visão. Infelizmente, a maioria dos proprietários de terras em Elas Bão Veloso não tem outra visão do que diz respeito à plantação de culturas que pudessem trazer dividendos para o município. Se isso acontecesse, a geração de renda demagogicamente falada por políticos em época de campanha era certa, não tenho dúvida. A prioridade da maioria dos fazendeiros em nosso município é apenas promover desmatamento para plantar capim. Somente capim. Diga-se de passagem que para isso, conforme a própria Ematé local, eles fazendeiros ganham o incentivo da Eletrobras Distribuição Piauí. A contemplação está associada ao fato de eles pagarem uma conta de luz bem abaixo do preço de mercado. A energia é utilizada no trabalho de poços, cuja água é abundante para manter verde vastas áreas de capim de distintas espécies, que servem para alimentar o gado, principalmente. Mas, e a população não poderia adquirir dessas terras produtos do setor de hortifruti? Claro, para isso, quem tem estrutura precisaria ousar, como já fazem produtores de cidades próximas daqui. A título de exemplo, se temos os casos de barro duro, em uma dessas duas cidades, praticamente toda semana, é possível ver pessoas de lá vendendo melancia, banana, pimentão, abóbora e até cheiro verde. Em suma, é dinheiro de Elas Bom Veloso saindo pelo ralo para outras cidades. Diante dessa situação, não há outra alternativa senão clamar para que os fazendeiros, donos de terras de Elas Bom Veloso, acordem e despertem para a necessidade de uma mudança de postura e visão comercial. Haja vista que lucros não advém apenas em vender animais, carne ou leite. Há outras formas de ganhar dinheiro e uma delas, sem dúvida, seria produzir e vender produtos como frutas, legumes e verduras às frutarias existentes de Elas Bom Veloso. Estas, toda semana, trazem produtos de estados como Bahia, Ceará e Pernambuco, sendo que o que consumimos não sabemos ao certo a sua qualidade. Senhores fazendeiros de Elas Bom, pensem nisso e alimentem essa ideia. Dede, você quer falar alguma coisa? É verdade, justamente batendo essa ideia aí que eu vi, eu tive com você ontem, dando essa entrevista, você já voltou ela aí, o que que acontece? O pessoal de Elas Bom Veloso, os produtores de leite, produtos de gato, só pensam em desmatar para construir, para fazer pastoreiro, eu pasto. Então, se nasce um pé de machista, eu tenho um conhecimento, se nasce um pé de machista, do cidadão tirar o pé de machista. Então, vamos mudar essa ideia. A gente tem que ter, tem que ter o capim, tem que ter o capim no lugar, tem. Ninguém encontra. Até porque a seca está aí, né? Até porque a seca está aí, né, Dede? E... Exatamente. E o grande mais prestígio. Você já obtém esse desconto. Tem dois que chegam até 60% de desconto na energia, subsídio. Que hoje está suspenso. Quem tem, tem. Quem não tem, hoje não está podendo fazer. Então, quem tem, tem que aproveitar, tirar uma parte, um peço da terra, plantar uma melancia, plantar uma bola, para que a gente não toque de fora. Entendeu? O exemplo aqui, porque não precisa, acaba saindo da mão de luz para ganhar dinheiro aqui. Eu tenho o exemplo do Chaga da Baixa do Corral. Eu tenho o exemplo do Kivim. Eu tenho o exemplo do Neve aqui da Bânia na Fazenda Ponta d'Água. Eu tenho o exemplo do Bob, irmão do Chaga. O pessoal produz o ano todo. E o poço deles não é aquelas coisas de água muito, não. Até porque o nosso pensão foi muito afetado com a luz seca. Então, a gente sempre baixa, pai, tem um capim, tem como fazer plantar outra coisa. Manter o seu plantio de gado, o seu rebanho de gado, mas plantar outra coisa. Vocês vão entender. E o que o povo falou, eu estava ganhando o cheiro hoje, e de sábado. É verdade. E leva muito dinheiro daqui, né? E leva muito dinheiro daqui. Podemos daqui mesmo produzir, deixar de aqui. Esse cara não vinha, tem que vender em outro lugar. E o que você produz aqui, obriga a pessoa que vai comprar de fora a diminuir as compras. Sem dúvida. E diminuir as compras, diminuir o preço. Tudo bem. Então, a população também tem que estar ciente. Vamos valorizar o produto nosso. Vamos comprar as coisas que ela é bom e não usa. Onde você souber que tem uma pessoa produzindo, devalou e compre as coisas daqui. Se você tiver uma pessoa, por exemplo, se o quizinho está produzindo tomate, você chega na frutaria, não custa nada você examinar. Rapaz, esse tomate que ele está produzindo, ela é bom e não usa. Compre um produto do quizinho, compre um produto do chaga, aboba, quer comprar uma chana, aboba, compra do chaga. Pai, chega na frutaria, não precisa mais nada que você fazer a pergunta. Você está comprando essa aboba de onde? E ela é bom e não usa em outro lugar. Você mesmo, qualquer cidadão, você pode ajudar. É só chegar e perguntar na frutaria. Eu quero comprar um quilo de aboba, mas eu quero saber de onde ele está vindo. Se é de fora, eu não vou comprar não. Eu vou comprar no lugar que o caba está falando aqui, naquela aboba. Que é a rua do produtor, o dinheiro fica aqui e circula o dinheiro aqui. Tudo bem. Tudo bem, Dede. Depois de um abraço, obrigado aí pela opinião, viu? É a semana final completando. Sim. Ontem eu estive na Baixa da Pomba, ontem à tarde, né? Eu fui convidado com o pessoal da associação lá, para implantar a horta comunitária lá, para ir fechar os canteiros e tal. Aí me chamaram, eu falei assim, que nem tu pode dar, eu digo, rapaz, qualquer horinha. Mas eu, já que você me chamou, já está tarde, não tem um compromisso, eu fui ontem à tarde. E achei um entusiasmo grande, meu pessoal lá, são oito horticultores. Eles foram contemplados com o kit de irrigação. O que, na minha opinião, eu não considero ele bom para a questão de horticultura. Mas já dei a ideia, plantei os canteiros lá. Vou voltar lá várias e várias vezes que precisar. Ou no carro da Emateu, na minha moto. Eu quero ver o quê? Um dia que eu ver, o pessoal da Baixa da Pomba, deixando de comprar o cheiro verde, deixando de comprar o pimentão e o tomate, aí eu já fico satisfeito. Tudo bem, né? É a minha proposta. Qualquer associação que tiver, esse plano, tudo é a minha, o Paulo, o Evaldo, não é de esforço, não. Eu quero que o cara produza e consuma aqui. Valeu, Dedé, um abraço aí, viu, meu irmão? Tudo de bom dia, um abraço a todos. Valeu, a gente tem uma pauta extensa, inclusive daqui a pouco tem uma entrevista com ele mesmo, né, o Dedé falando aí. Assuntos importantes, assuntos importantes, dentre os quais essa questão do que ele considerou uma soberba, né, da nossa vizinha cidade de Valência do Piauí. Eu quero abraçar aqui o amigo Maruzã e a Piauí, lá na tabuleta, abraçar também o nosso amigo Digdiá, que fez festa ontem, a esposa dele, os familiares. Abraçar o pai velho também, ali na mesa de pedra, tem festa pra ele, festa dele, na verdade, né, no dia 14 de dezembro. E as mensagens continuam chegando aqui e a gente continua pedindo desculpa. Se não der tempo a gente atender a todas essas mensagens, por favor, a compreensão, a gente repercute aí no transcorrer da semana. Já enchei, inclusive, aqui a caixa de entrada, né, quem mandar mensagem agora não vai, praticamente, não vai dar pra registrar. Uma hora pontualmente. Eu tô na ponta da lei com a dona Amparo Souza, nosso ouvinte. Fala, dona Amparo. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Zanetti. Eu concordo com o que o Bebê falou. Nós temos que mudar, realmente, quem é proprietário. Mas eu pergunto a ele, a energia. A nossa, por exemplo, que foi desviada. Como nós podemos fazer alguma coisa? Coragem de trabalhar nós temos, mas tem que também, tem que ter ajuda, né. Porque isso é um direito nosso. A energia é um direito nosso. Ninguém tá fazendo favor. Então, todo mundo tá vendo a situação que nós estamos passando aí. Meu marido tá se acabando carregando água, entendeu? Tá acabando com a parqueça, com o carro e com tudo. Então, tem que mudar tudo. Os políticos também tem que olhar mais pra gente. Porque nós não podemos fazer milagres. É verdade, dona Amparo. Um abraço pra senhora e obrigado, viu? Obrigado aí. Valeu, essa é a dona Amparo, hein? A dona Amparo Souza, a nossa ouvinte todos os domingos. No painel popular, dando a opinião dela. Em relação ao que foi colocado aí pelo nosso colega, Valdeciava de Araújo Dedé. Uma e dois. Uma folha da linha com a dona Graciela. Fala, dona Graciela. Boa tarde. Você já vem vindo ao painel depois de tanto tempo. Boa tarde. Pode dar sua opinião. Obrigado, né? Pela oportunidade. Eu tô ouvindo o meu painel. Eu sou um ouvinte e admiradora de muitos anos. Você sabe disso. Eu sei. Eu queria falar a respeito dessa entrevista que você fez com o Dané. Ou com o Dané. E a Amparo entrou agora e realmente ela fez uma coisa verdadeira. Que as dificuldades são maiores. A dificuldade o quê? A gente muitas vezes tem a propriedade. Tem a ideia de fazer a plantação. Como você sabe que eu trabalho com verduras. Com ovo de petrolina. Teresina. Mas eu já tive essa visão de muito tempo. Hoje o que eu tô pra ter menos? Apenas de uma eletrificação. Comprei pós. Sim. A completa foram três anos que eu vim lutando com a eletrobrás. E agora foi impedida de ligar. Então não é só as pessoas que não têm a disponibilidade. A vontade de trabalhar. Existe internamente a dificuldade dos maiores. Não é só nós. Aqui é desse jeito. Quer dizer que há três anos a senhora tenta executar o projeto e não tá conseguindo, né? Com certeza. Já tem várias plantações de coco, laranja, goiaba. Vários tipos de fruta que poderiam vender bem mais barato. Pode, Renato? Um cento de machismo em Teresina é dez reais. Aquele que poderia vender um cento de machismo por um real. Só existe na época do inverno das nossas, né? É. Onde a gente deveria vender o verão bem mais barato. Uma pimentinha de vermelho. Se todos a gente tiver essa oportunidade de ter aqui na nossa região, a gente vendia o quê? Dez cimento por dez centavos. Bela Graciosa, o que é que a eletrobrás alega pra não findar esse projeto aí? A dificuldade da eletrificação. Ah, sei. O acesso? Isso, né? A exposta da lampada passa a ser nas mesmas dificuldades que eu tô passando. Aham. Hoje eu tô com um projeto, tenho os postos enfiados, transformador, os cabos de fio, e foi impedido por quê? Tem que trazer três mil e quinhentos cabos de alumínio lá da latinha do Marreira até a minha propriedade. É muita coisa, né? Mas por que tudo isso que a gente fizer uma despesa dessas, a gente vai desfavar, mas por que eles não facilitam pra gente? Ninguém tá pedindo nada. É verdade. Não é que o produtor... Não, pode fazer, pra produzir, vender, a vontade a gente tem, mas a dificuldade, as coisas que eles impedem, são maiores do que eu desejo a vontade da gente trabalhar. Tá certo. Pois tá bom, dona Graciosa. Um abraço e obrigado aí pela participação e pela opinião, tá certo? Pois é, obrigada, Neto. Nada. Começamos aí com a ex-vereadora Graciosa Carvalho, né, ela que é comerciante, aqui é a Lesbão Veloso, dando a opinião dela em relação a esse tema que a gente tratou aí da Pouco com o Dedé. O Dedé impô, né, pra fazer um comentário em relação àquilo que eu tava colocando. Inclusive a matéria tá aqui no portal Lesbão News, no meu blog. Tá aí, você pode comentar, pode discordar, pode descer a lenha. Se você achar que tem que descer a lenha, porque eu coloquei que a prioridade é plantação de capim, fica à vontade. Eu expressei aquilo que eu tô imaginando, aquilo que eu tô vendo aqui. Mas tem a questão do emperramento, como a própria dona Graciosa falou, pra certas coisas serem executadas. Conta ela que há três anos tem tentado finalizar um projeto aí, mas esbarra na burocracia, que estaria partindo por parte da Eletrobras Distribuição Piauí. Bom, o Dedé diz aqui, é o seguinte, ele mandou uma mensagem texta agora, diz que em função de não se enquadrar no Pronarfo ou em até pouco pode ajudar a ex-vereadora Graciosa Carvalho. Tudo bem, às 14 horas e 6 minutos, vamos ouvir exatamente o Valdeci Alves de Araújo Dedé, uma das entrevistas do programa de hoje, onde ele comenta que, entre outras coisas, a respeito do milho, né, da Conab, onde nesse particular ele chega a fazer críticas à questão da cidade de Valença, cujos produtores de lá não estariam propensos a vim a Elesmão pra adquirir o milho, porque não se sabe. O Dedé também fala em relação à Lei 4.211, que já está sendo executada pelo Banco do Brasil de Elesmão Veloso e começa falando a respeito do compra direto, que vem contemplando a pessoas, a produtores aqui do próprio município, a dinheiro certo, né, por parte do governo em relação ao compra direto. Então vamos ouvir Valdeci Alves de Araújo, supervisor territorial do EMATEP-Aui, falando aqui no painel. O programa compra direto vem sendo realizado a Elesmão Veloso e esse ano a Elesmão Veloso foi contemplado mais uma vez. Foi distribuído, porém não posso chegar nas casas de todas as pessoas que precisam, mas já foi distribuído peixe, já foi distribuído abóbora e banana e macaxeira. Então esses quatro produtos que a Elesmão Veloso produz em grande escala foram comprados pelo compra direto e através da parceria EMATEP-A Compra Direta, que é a SDR, e a Prefeitura Municipal, através da assistência social do município, é quem faz a distribuição. O EMATEP articula junto com os instrutores, elabora o plano da venda, as metas por mês, e a gente envia para a SDR, e a SDR, por sua vez, retorna dizendo quando o produto vai ser, quando o produto pode ser distribuído e a gente entrega para a assistência social. A assistência social do município gerida pela pessoa da torna de férias com o pessoal da área dela, articula qual bairro que tem mais necessidade e põe a distribuição. Como eu digo, infelizmente não dá para chegar na casa de todo mundo, mas a verdade tem que ser dita, está chegando. Em algumas lares, vejo o pessoal comentando, é um bom seria que chegassem todos eles. É além de pessoas que são contempladas, as entidades também recebem esses produtos. Um bom, um bom velhete. Rapaz, eu vou dar exemplo, rapaz, atende o pessoal de necessidades especiais. Rapaz, contemplada com o peixe, sempre o destino do peixe, porque o peixe faz parte da cadeia alimentar. Principalmente, a meta nossa do Ministério da Agricultura, do Pecuário e da Piscicultura, é manter o homem do campo. Mantendo o homem do campo, tem muita gente produzindo peixe, mas não tem aquela venda esperada. Então, com compra direta, essa venda é garantida. Também o Ministério do Pacto, o Ministério da Educação, já fez uma parceria com o Ministério da Pecuária, da Pesca, aliás, que é para também introduzir a melhora escolar o peixe. Para quem não está por dentro desse programa, compra direta, eu gostaria que, de uma maneira sucinta, você explicasse como é que ele funciona. A compra direta funciona da seguinte maneira. O agricultor familiar tem um produto, ele produzindo um produto, ele informa para o EMATER, o EMATER, por sua vez, informa a SDR, a quantidade, e se o município, no momento, está podendo comprar. Uma vez o município estando com a cota lastimada e podendo comprar, a gente requer todos os documentos, a declaração da pedidão dele do PRONAS, a declaração dos agricultores que trabalham junto com ele, todo mundo reúne o pessoal, se ele não tem aquela quantidade de X, a gente completa com o outro, faz uma parceria. De modo que o recurso é garantido na cota. Uma vez, uma vez contado, uma vez assinado os documentos, chegando lá na SDR não tem enrolada, porque a gente trabalha tudo explicadozinho, tudo direitinho. Então, eu perguntei um, elas morreram, um agricultor familiar que vendeu por compra direta e não recebeu, porque a gente primeiro articula lá para saber se tem o dinheiro. Uma vez, uma vez dando sinal, a gente procura o agricultor, procura o produto e vamos distribuir. O negócio é feito com dinheiro garantido. O negócio é feito com dinheiro garantido. E bons, galera. Outra coisa, o compra direta compra, se eu sei, por exemplo, é um peixe, é R$ 750 lá, é tratado, o cabaque acompanha. O peixe da compra direta, R$ 750 é normal, ele recebe a água. Preço bom. Preço ótimo, todo mundo tem quem reclame. E quem reclame uma vez vai só usufruir. Dede, vamos falar agora do milho da Conado, depois de muita embromação, eu tenho dito, passados aí quase quatro meses, que foi em junho a promessa da vinda desse milho, o armazém foi inaugurado vazio, a oportunidade que o governador esteve aqui, mas na última segunda, dia 21, eu tive a informação, partindo do próprio secretário de Rufino, que o milho já se encontra em Elasmo Veloso, para a alegria dos produtores, que vão ter acesso a esse milho por um preço bem abaixo do custo de mercado. Zé Neto, isso é um grande avanço no que diz respeito a Elasmo Veloso, adquirir não só o milho, mas a Conado ser instalada na Boa Veloso. Uma vez instalado o pólo da Conado aqui na Boa Veloso, como a gente já dispõe naquela antiga Cibraden, que o pessoal chamava, era a Companhia Brasileira de Armazenamento. Hoje é a Conado, a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, um ganho não só com esse milho, com a chegada do milho, mas com a estrutura física que foi montada. É bom que você diga que a prefeitura, o que tem lá de imóvel, material, imobiliário, foi a prefeitura que, ou geladeira, mesa, cadeira, toda equipada, o que o prefeito assinou o convênio com a Conado, o prefeito cumpriu. Isso aí ninguém pode negar. O que é que acontece? Elasmo Veloso ganhou, não só o milho, que chegou agora para beneficiar os agricultores. Quem vai comprar até um mil quilos, o preço é de 18 reais a saca de 50 quilos. Então, isso é um grande ganho para o agricultor, embora tenha chegado tarde, era para ter chegado no mês de agosto. 500 toneladas, né? 500 toneladas. Então, é o seguinte, era para ter chegado, realmente, em junho, em agosto, que era o período mais crítico, mas estamos perdendo crítico ainda, de uma certa maneira, vai, vale, vale muito. Por quê? A burocracia, muita documentação. Foi feito dois leilões, né? Nenhuma das pessoas que venderam o milho no Goiás e no Mato Grosso, queriam vir entregar o milho. Só queriam vender que o governo do Estado fosse buscar lá. Então, o governo fez outro tipo de leilão, que a pessoa que vem vem... A gente chama atenção, o milho é barato, o que é caro, realmente, é a questão do deslocamento, o transporte para trazer esse milho. Exatamente. O que é muito... O milho não pontua o milho, Mato Grosso e Goiás, produz milho em escala mundial. Um dos maiores potores de milho do Brasil, hoje, do mundo. A questão é o transporte. E aí, o Hugo Rino fez a modalidade do próximo, o último leilão que foi feito, a pessoa que ganhou a concorrência para vender o milho tinha que vir entregar. Aí, funcionou. Ele foi atrasado, realmente. Mas, funcionou. O milho chegou. Ontem, chegou duas mil trem. Lá na Betônica, já teve agricultor que levou o seu milho. Ontem, eu conheci, o meu milho estão em casa, já. Então, é um grande erro. Achando bom. Estou achando bom o preço. Se não começa normal, a saca de 50 quilos é 45 reais, o mínimo lá na Conab é 18. Em torno de 60% mais barato. Então, é um grande ganho para elas maravilhoso o polo da Conab. Uma vez, a Conab instalada, dificilmente nós vamos ter que brigar pela continuidade. A gente tem que adicionar também o fato de outros municípios virem fazer negócio aqui. Esses municípios que circundam aqui a Lesbão, inclusive Valença, dá pra vir pra Lesbão. São três municípios que compõem a regional de Valença. Esses três municípios, foi todos os três secretários de cultura vieram essa semana conhecer a estrutura. ontem, na quarta-feira, eu recebi o pessoal de Santa Cruz dos Milagres. Ontem, teve comigo o pessoal de Aruado, colega meu, Lindomar, que até é Cristina, vereador. E ele lá, com o secretário de cultura, mostrou o polo da Conab, acharam muito estruturante. E agora, uma coisa que me deixou, assim, eu chamo de uma maneira soberana, Valença, estava negando a vir comprar o milho da Bão Veloso. Que pra nós, é um problema deles, eles não querem vir comprar aqui, porque milhora o quê? Sobra pra nós. Agora, eu acho de uma parte de Valença egoísta. Preconceito. Preconceito com a Bão Veloso. Valença, o que é que a Valença queria? Que a Conab fosse pra lá. O que é que eles queriam fazer? Alugar uma casa velha pra botar a Conab. Sem estrutura. Sem estrutura. E o que é que o pessoal da Conab disseram? Sabe, nós vamos ter que ir pelas Bão Veloso, que lá nós não vamos pra casa velha, nós vamos é pra um armazém todo estruturado, todo estruturado, reformado, todo novo, e com capacidade de receber. Agora, Valença, eu soube, eu não sei se é verdade, que disse que não veio pra Palminha e a Bão Veloso. Bom, melhor pra nós, só pra por daqui. Valença já tem imposto de INSS, Valença tem Caixa Econômica, Valença tem Banco do Nordeste, Valença tem Césio Senai. Mas que era pra ter dentro da outra, por mais de 250 anos, já era pra ter isso. Era pra ter isso. Então, Valença, tudo eles querem pra eles. Aí, elas não vão ver nisso, ganhou essa deles, eles estão assim, como se fossem menos prezados nessa questão da área. Pelo contrário, amigos, elas não vão ver nisso já dispõem do que está estruturado aqui, elas não vão ver nisso. Só estava faltando o que? Um índice chegar. E Valença não tem um armazém que não alugar a Cavanvel, como eu disse, e a Conselhada não aceitou, foi por isso que era a Bão Veloso ganhou essa de Valença. Meu cabelo, vamos tratar agora aqui de um assunto já pautado em entrevistas anteriores e que a gente não tinha de seixo em relação ao desconto da lei 4.211. O Banco do Brasil já está executando isso? Já é desde a presidenta Dilma, se não decreto, uma lei 4.211, dia 13 de abril do domingo, disponibilizando desconto de até 80, de até. Tem alguns casos que não chegam, vou te dizer, tem alguns casos que não chegam a 80%. De 80 para trás. De 80 para trás. Tem uns que é 60 de acordo, quem vem de renegociação só é 60. Então, alguns casos, mas pode até chegar a 80%. O Banco do Nordeste tem a sua vez, desde maio, executando, vem executando. Saltava o Banco do Brasil? Saltava o Banco do Brasil, o Marcelo Fábio, que foi o último gerente que passou aí. Pai, meu, pouco, não foi nenhum, ele contribuiu para que essa lei... Ele deu uma explicação, ele não convenceu não? Não me convenceu, porque ele tinha que correr atrás, mas porque agora, chegou a lei, a lei já existia. Então, é o seguinte, quando chega um problema na hematé, e eu não resolvo, imediatamente, eu levo meus superiores. se o meu superiores não resolver, ele leva para a Teresina e assim por diante. Então, o ex-gerente do banco, pouco, ele contribuiu para ser executado essa lei, até para evitar o tumulto que está agora. Ele realmente está, né? Na sexta-feira, estava lá o tumulto grande. Então, o pessoal, o que fizeram? Eu custei agrícola, para mandioca ou para milho, no Banco do Brasil, que estão me ouvindo, ou as pessoas que estão me ouvindo, que conhecem alguma pessoa que fez o empréstimo rural, agrícola, para o Banco do Brasil, que procura uma matéria com a nota de crédito. E aí, eu vendo a data do vencimento, eu calculo lá, eu faço uma base e mando para o Carvalho. Se for o pessoal de novembro, agora em novembro, todo mundo vai ser executado. Conversou com o gerente Leonardo, aberto ao diário, com ele? Conversei diretamente com o gerente, não, só com o Carvalho. Como o Leonardo já fez aqui na Evangelo Luz, nosso entendimento já existia. Então, não houve a necessidade de eu conversar e nem ele me conhecer. E nem eu conhecer ele, porque já existiu o contato, ele trabalhou, morou em Evangelo Luz, e tudo. É Vasco aí um doente. É Vasco aí um doente, rapaz. Esse ano ele vai, o negócio não é bom para ele, não. E voltando ao assunto aqui, Zé Neto, no Banco do Brasil, uma vez, o Carvalho chegou para mim, essa semana, vamos executar a lei, agora chegou, tal. Se o Carvalho não chegou, já tinha. Mas, tudo bem, o pessoal estava sempre contemplado, teve gente que já pagou, tinha jeito de pagar R$2.300 e pouco, pagou por R$420, R$480, uma conta de R$3.000 menos 80%, aí você dá um desconto, ainda fica em torno de R$600, que um ideal seria que nós não tivéssemos sofrido essas duas secas. Eu sempre digo, Zé Neto, se ela é bom, é novo. O quadro é dramático, é normalmente. O quadro é bom, é novo. A gente tem que ser real. Seca e é dramático. Tem muita, tem muita água. Falta de água, tem. Mas, em relação, uma pimentelha para frente, é junto de água. É, rapaz, ela é bom, nós ficamos assim, eu digo, olha aqui para todo mundo. É compreensível, tem que agradecer a Deus. Porque se a gente fosse, Deus, de Paulistana, aquela região de Paulistana estava para frente lá, o cara está comprando água para beber, não é bom animal. Então, nós aqui ainda estamos no luxo de ter água para os animais, embora pouco, mas tem. Então, voltando ao assunto do desconto, esse vem em boa hora. Se o município não tivesse, o município Piauí, no Nordeste, não tivesse enfrentado, é caro de cego com sete tiros, eu vou dizer até três, que eu dormi, eu estuveiro irregular. Onze, doze, treze, são três tacas seguidas. Carro, eles vão lutar uma boa expectativa, né? Sem Deus, eu sempre digo, eu estou torcendo, rezando, vou assentar com dois milagres, rezar sempre para pedir chuva. Você vai chegar cedo agora, o todo, não é bom? Até porque, Zé Neto, quanto mais chove, menos eu trabalho. Você acredita? Olha, quando chove, que todo mundo está ocupado na roça, ninguém procura o EMATÉ, porque está todo mundo ocupado com sua plantação. Agora, quando não chove, o agricultor quer uma satisfação, ele vem atrás de melhoria, vem atrás de uma coisa e vem atrás de outra. Dobre o nosso serviço. Então, se elas não tivessem enfrentado, esses dois anos de seco, tinha muita gente no campo, melhor do que o que está hoje. Zé Neto, vamos falar aqui, para finalizar, de uma produção de abóbora que está acontecendo aqui numa fazenda, nas proximidades aqui de Elas Valveloso, coisa de ser, trouxendo essas abóboras para mim, eu fiquei realmente encantado com a qualidade do produto. Zé Neto, é o neto, ali da ponta da fazenda, a ponta da água, a antiga fazenda do doutor, o ex-juízo aqui de direito, né, o doutor Wagner. Ele adquiriu a fazenda com a estrutura, já realmente, os irmãos. E aí ele me propôs, no mês de junho, plantar balancia, disse, não, vamos plantar balancia, não, você me escuta e vamos plantar uma abóbora, para experimentar. Se der errado, a gente retorna a sua ideia. Mas graças a Deus, plantamos lá meia quitada de abóbora, meia quitada de abóbora, vendemos 700 quilos para Conab, São Celso, tem um rapaz vindo comprar toda semana 400, 500 quilos, cada vez vem no comércio local, uma abóbora, eu volto a dizer, uma abóbora de excelente qualidade, sem agrotóxido, sem uso de produto químico algum, que eu acompanho lá, para apresentar a vizinhança lá, o Eri Lazinho e a dona Fátima, que são vizinhos deles, se eu me frequento lá e vejo, não aplico nenhum produto, monitorando tudo, monitorando, acompanhando, dando assistência, para que as coisas saiam, é bom que o agricultor dê o valor que é produzido na abóbora de luz, eu estava vendo aqui na feira, criticando o pessoal que tem irrigação na abóbora de luz, o pessoal que tem incentivo de irrigação, o que é que eles fazem? Ele só se preocupa em plantar e irrigar capim, a prioridade é capim, pelo que está observado. É 99%. Eu tiro aqui, quem tem incentivo de irrigação aqui, de elazão venoso, incentivo da energia, e que não dá muito atenção para capim, é o chaga da Baixão do Corral, o bode, irmão dele, o metal ali das bananas também, para fazer da ponta d'água, e o kivim, produz, produzem, os outros tudinhos, só capim pagados, só capim, a irrigação, não é só capim não, a irrigação, tem cabo aí que se nascer, o bode machista, dentro do cadê, ele tira. Porque é o rapaz, você tem que plantar seu capim, tem. Claro, você defende aqui, que o capim seja, é da prioridade, mas outras culturas tem que, tem vir. Poderia o caba mesclar o capim, bota o capim, mas separe ali, vamos dizer, é uma tarefa, rapaz, vamos fazer que nenhum dedé está dizendo, vamos separar uma tarefa, vamos plantar melancia, vamos plantar o tomate, vamos plantar a cebola, a água não está disponível, o incentivo do goê não está dando, então o Aras Manga Nosso está faltando nisso. Eu vi um bem ali da feira, eu acompanhei ali da feira, nesse escante, um caba da Yuma, remendo tomate e cebola, de excelente, quase dá que é dois reais o quinto. Vamos dentro daqui. Dois reais, seis pimentões, por um real. Ah lá agora, manga, a cinquenta centavos, se o quilo de manga no comércio normal está custando dois, o caba da Yuma está trazendo a cinquenta centavos, produzido lá, produzido lá, no sítio dele. É bom que você diga que a Yuma tem um solo, e o lençol freático, melhor do que o nosso. Mas, não vamos deixar só o quizinho, só o neto, todos os que estão no tem incentivo, podiam tirar uma tarefa, a minha tarefa, e pelo menos tentar. Se o caba tentar e não der certo, tudo bem. Mas tentar e chamar o hematé, se você faz, eu estou lá com a plantação, eu queria uma ideia. Foi assim que aconteceu com o Dede da volta. Ele tinha, ele tinha, ele tem estrutura, mas ele não sabia como era que ia fazer. Tudo bem, Dede, eu agradeço, no final você vai, fazer aqui a sua consideração, até novamente uma referência, aí a lei, 4.288, que já vem sendo executada no Banco do Brasil. Novamente, eu peço aos agricultores familiares, em especial, os do grupo C do Banco do Brasil, que procuram a hematéria, vinham com a hematéria, com a nota de crédito, aquela nota de crédito, que você assinou no banco, você traz ela, que tem a data do vencimento e o valor, eu faço um pequeno documento, encaminho ao Carvalho do banco. E o Carvalho, por sua vez, organiza isso, de uma certa forma, que executa esse desconto, e outras coisas que for possível. Agora, para a gente fazer outro, renovar, já estão perguntando, e aí, quando vamos renovar? Nós só vamos renovar quando, em dezembro, depois do dia 15 de dezembro, ou em janeiro, quando a gente for veio. Por quê? A gente não sabe como é que fica o inverno, a gente não sabe como é que vai ficar as coisas. Então, vamos esperar os órgãos lá de Brasília, vir as leis, para a gente cumprir tudo dentro da lei. A gente tem que cumprir tudo dentro da lei, fica mais fácil para a gente trabalhar, fica mais fácil para responder qualquer prerrogativo que é futuramente. Muito bem, agora 13 horas e 23 minutos, ouvimos o Supervisor Territorial do EMATEP-Aui, Alderson Alves de Araújo, o Dedé, falando aqui sobre assuntos importantes, especialmente aí, a área rural, a agricultura familiar, a compra direta, a Lei 4.211, que contempla aí, a produtores de áreas bom veloso, especialmente no caso do Banco do Brasil, e fazendo uma referência ao milho, da Conab, que já está disponível. A propósito, eu gostaria de chamar a atenção aqui, de algumas pessoas que deverão procurar, e preterivelmente, até o dia de amanhã, lá no Sindicato Rural, Cicero do Cabana, inclusive, falou comigo ainda há pouco, pedindo para que essas pessoas não deixem de procurar o boleto, porque se não procurar dentro do prazo, aí vai inspirar, aí vai ter que gerar um outro boleto. É Joaquim Soares Martins, na localidade Chapadinha do Buriti, comparecer no Sindicato amanhã, para pegar, aí o boleto do compra do milho, da Conab, João Martins de Sousa, Rua Piauí, aqui em Alesbão, número 212, ali no Matias, Inácio Odorico Bezerra, da Busqueada, Genilson Luciano de Sousa, da Alta Vista, João da Cruz Carvalho dos Santos, da Alta Vista, José Bento de Sousa, José Bento de Sousa é o nome do médico, não é o médico famoso, José Bento de Sousa, João Amarante, Matias, José Francisco de Sousa, em São João, José Edilberto de Sousa, em Retiro, zona rural de Aruazes, Francisco Luiz de Oliveira, da rua Costa Varenga, número 411, aqui na Pissarra, compareçam amanhã, no Sindicato Rural, para pegar, o boleto, e pagar, em relação, ao compra do milho, da Conab, aqui em Lesbão, e a Cristiane está parabenizando a sua avó, Dona Antônia, na rua Edvige Barreto, Dona Antônia, está aniversariando hoje, atenção, o Raimundo Donato, Lima Moura, nosso amigo Raimundo Donato, Lima Moura, ele perdeu a carteira, ontem, provavelmente, no Clube Recreativo Lesbonense, no transcorrer de um evento, e ele está à procura, da sua carteira, contendo os documentos, tinha uma certa quantia de dinheiro também, mas ele está interessado, nos documentos, por favor, quem encontrou, ou vier encontrar, devolver, ao Raimundo Donato, Lima Moura, ali na rua, Coronel Antônio Teixeira, número 120, ou ligar, para 9979-7752, 9979-7752, você liga e informa, em relação a carteira, contendo os documentos, de Raimundo Donato, Lima Moura, você vai ter, uma gratificação, uma em 26, em Lesbão, uma em 26, painel popular, prestando serviço, dando informações, Olá, José Neto, mande um alô aí, para o Valdisson, na localidade Tapera, Sabrina e Sara, quem está mandando aquele alô, para o Valdisson, na localidade Tapera, Alô, Valdisson, Valdisson, aliás, da Tapera, boa tarde, em nome aí, da Sabrina, Boa tarde, Boa tarde, José Neto, aqui quem fala, é o Aleph, de Ipuan, São Paulo, quero mandar um abraço, para toda a minha família, que está aí, em Elas Bóvelos, em especial, as minhas irmãs, Ivonada, e a Lia Mária, e Stephanie, obrigado, a Ivonada e a Lia Mária, são minhas alunas, viu, meu caro, é, Aleph, aí, em Ipuan, São Paulo, eu peço aí, o contato da, nossa amiga, Ana Lúcia Austernes, Alô, Ana Lúcia Austernes, se estiver ouvindo a programação, por favor, queira manter contato comigo, por prestar de falar com você, a simpática, professora, Ana Lúcia Austernes, às 13 horas e 27 minutos, Boa tarde, José Neto, quero música de Bruno Marrone, oferecendo para a minha mãe, e os meus irmãos, e para você também, no bairro Matadouro, que nem toca música, e mais tarde, que é o que a Valéria, que vai vir mais tarde, vai tocar a música que você está pedindo, tá bom? Agora, 1h28, aqui o nosso amigo Carequinha, que é que te traz aqui, Carequinha, num domingão desse, e aí? É, boa tarde, boa tarde, estou aqui, estou quase preparado, para assistir o Amistoso Pissar, Ah, você está preparado, só vai lá, né? É verdade, estou aqui preparado, até que você não perdeu, não, 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 eu sou de esporte, sem dúvida nenhuma, abração para o Valmir, que está lá no Sul Brasil, e o Getúlio, que falou comigo, ouvindo a gente agora, né? É, falou, um abração para você, Getúlio, e o Valmir está aí, na santa e na do nosso programa, né, Zé Neto? Eu acho que, quando eu passei ali, parece que o projeto rádio, eu digo, eu pensei que era, já estava, o programa, Zé Neto, eu até falei para ele, que esse programa, já estava gravado, pelo meio da semana, mas hoje você está presente, né, Zé Neto? Tá vivo? É, tá sério, meu amigo, amanhã você está aqui com a gente, amanhã não, amanhã não, estou aqui, cara, amanhã, terça-feira, atenção, tem reunião hoje, três da tarde, aí na sede do Sindicato dos Pescadores de Mesa de Pedra, quem convoca é a presidente, a Ana Maria. Tchau, O que é o painel popular? O pai dela, o senhor José Bezerra, que é conhecidíssimo aqui em Elasbão, tentou fazer a inscrição, só que foi informado lá no sindicato rural que teria que fazer uma outra inscrição para gerar um outro boleto. Então, se tiver alguém aí ligado à questão do MIR da Conab, especialmente o secretário de Rufino, ou o próprio Cícero do Cabana, se quiser se manifestar, fica à vontade para esclarecer esse ponto. Estamos de uma e meia, vamos seguindo o painel popular, as informações locais, passando aqui na Eldorado. Zé Neto, na sexta-feira o carro do lixo passou aqui pela minha rua e pegou o lixo de todas as casas, menos o da porta da minha casa. Ele disse, deve ser o rapaz que trabalha no lixo, né? Ele disse que não ia pegar, não, porque estava pesado. A gente coloca lixo e não concreto dentro do saco. E outra, se ele não pode com saco de lixo, ele que vai trabalhar pegando pena e dá vaga para quem quer. Ah, e na terça-feira ele pegou e derramou a metade fora do carro e eu, se quis, fui pegar. Se ele não quer, tem muita gente precisando trabalhar. Assino aqui a Maria do Bairro Cirino, está aí registrada a mensagem dessa senhora, Maria do Bairro Cirino, reclamando aí de pessoas que trabalham aí na limpeza pública, especialmente no carro do lixo. Sandra Alves, um abraço e obrigado aí pela mensagem que você me enviou. 1h32, agradecimentos aqui à audiência da professora Maria Alves, sempre ouvindo o painel popular. E quem mais aqui é a professora Elenita também, na escuta do painel popular. E pedindo aí a professora Ana Lúcia Ostentes, se estiver ouvindo o painel, por favor, a professora Ana Lúcia queira manter contato comigo aqui na Eldorado FM. Elas Bão Veloso tem sábado quente e com baixa umidade do ar, que causa danos à saúde das pessoas. O sábado, dia 26 de outubro, ontem, portanto, Elas Bão Veloso, foi marcado por altas temperaturas, tempo quente e seco, acompanhado de calor intenso. A umidade relativa do ar, conforme a clima-tempo, atingiu índice de 25%, chegando a provocar danos à saúde das pessoas. Dentre os principais problemas, irritação de garganta, tosse, boca seca, dificuldades para respirar e dores no corpo, além de dores na musculatura do corpo, mal-estar e ressecamento das vias aéreas, que pode provocar sangramento nas narinas. Diante dos casos antes mencionados, as pessoas têm necessidade de tomar mais líquido, ficam com a respiração cansada e a garganta arranhando. Ontem, Elas Bão Veloso, a temperatura oscilou entre 37 e 39 graus. Aqui também no blog Painel Popular, um desabafo do Manelão em relação ao futebol lá em Barro Duro. Ele disse que o futebol lá em Barro Duro estava na UTI e agora desligaram os aparelhos. O Manelão faz críticas em relação ao setor de esportes lá naquela cidade. Eu lembro que amanhã os aposentados vão continuar recebendo, amanhã recebe quem tem carnê com terminação 2. Fala, Cícero do Abidão. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Daniel. Daniel, você falando aí em temperatura, agora eu lembrei. Hoje, na volta das onze e meia, eu fui lá no Banco do Brasil, tinha muita gente lá sacando dinheiro, depositando, mas lá não tinha diferença de um forro de afabolando. Calou, né, Abidão? Lá tinha quentura, meu amigo. Nós merece ficar lá no frio, Zé Neto. Como é que ele sai desse aquilo lá todo desligado e o povo morrendo lá? É verdade, Abidão. Ali é nosso, nós pagamos, nós temos direitos. Sem dúvida. Eu fiquei sentido com aquilo ali, viu, Zé Neto? Com certeza, Abidão. E o povo tudo reclamando lá e eu falei um monte de coisa lá dentro, porque é um direito que nós temos ali. Sem dúvida, Abidão. O direito que tem que ver isso aí e deixar lá é ligado para nós usar, que é nosso. Com certeza. Pois é, meu amigo, era isso. Bom, abraço. Olha, procede a reclamação do Cícero do Abidão. É verdade a reclamação do Cícero do Abidão. Não ontem, ontem eu não passei no Banco do Brasil, não. Mas outras vezes, final de semana, principalmente, dia de sábado, é uma quentura terrível. Ficam desligados ali a questão dos aparelhos, né, do ar-condicionado. Uma quentura tremenda, num período desse quente. E se juntam um aglomerado de pessoas ali fazendo saques, depositando, como colocou o Abidão, aí fica uma temperatura realmente, um calor enorme. E o que o Cícero do Abidão falou, realmente, procede. É verdade. Vez por outra, principalmente no final de semana, sábado, domingo, é desligado ali os aparelhos e a quentura ali é tremenda, é enorme. Compra direta do governo volta a ser executada em Elas Bom Veloso. O programa Compra Direta do governo vem sendo executado, novamente, em Elas Bom Veloso, conforme o Ematé Local, como falou aí o próprio Dedé, ainda há pouco. Focos são produtos provenientes da agricultura familiar. Confirmando, hein, Moto Taxi e Comercial vão abrir aí o Campeonato do Alto, hein. Acontece no próximo sábado, dia 2 de novembro, a abertura do tradicional Campeonato de Futebol Society da localidade Alta, Zona Rural de Elas Bom Veloso. É evento coordenado pelos irmãos Antônio Alves dos Reis, o Alegrim, e é de Vazinho Simeão. As equipes Moto Taxi e Comercial farão a partida inaugural da primeira fase. A cada ano melhora o nível técnico do torneio, que atrai uma boa quantidade de torcedores nas partidas. Está aqui a foto, né, do nosso amigo Alegrim. E lembrando que o Moto Taxi vai fazer a abertura desse campeonato no sábado, dia 2 e no domingo, tem um jogo contra a Aruaz. A seleção de Aruaz vai estar aqui daqui uma semana, o carequinha deve estar lá acompanhando. E eu conversei com o João Tesouro de Ouro, o dirigente do Moto Taxi, que fala a respeito dessa partida. Meu amigo João, do Salão do Tesouro de Ouro, esse homem forte, esse dirigente do pé do Moto Taxi, o Moto Taxi vai fazer amistoso dia 3. Confirmado, né, Sejão? Boa tarde. Boa tarde, né. É, né, está confirmado já com o rinho lá de Aruaz. É a seleção mesmo de Aruaz, que vai vir dia 3. E aí, rapaz, a gente, a gente estava pensando, a gente estava pensando de fazer um jogo, né, Neto? É, assim, beneficiente não, mas como um colega dos meninos, que estava brincando lá na BD e que ele quebrou o braço, aí a gente vai fazer o jogo beneficiente para ajudar ele. Entrada 2 reais? Isso, aí a entrada 2 reais, aí a gente vai, a gente está convidando a galera de Lesbão Veloso, cidade vizinha, que compareçam no Instituto de Mangueirão, que é para fazer uma boa campanha para o nosso colega. É dia 3 de novembro, próximo mês? Isso, próximo domingo. Porque aí, Neto, se nós fizermos 5 reais, ou 10 reais, ou 15, ou 20, ou... E arrecadar vai ser... Isso, isso, vai ser bem-vindo, e a gente agradece a população de Lesbão Veloso, o pessoal vizinho. Como é que está esse time aí do Motac? E, Zé Neto, o time do Motac está, rapaz, a gente está fazendo de tudo para a gente montar um time, não é seleção não, mas para a gente montar um time que nós comece e chegue lá, na Copa de Futebol. formar um time forte. Isso, aí a gente está fazendo de tudo, entre eu, o Raimundinho, o Zé Bala, o Josimar, que a gente está fazendo de tudo para a gente montar um timezinho que a gente não faça vergonha. Já tem o jogo certo, vocês vão fazer a abertura do Campeonato do Alto, isso contra o comercial. Isso, isso, aí é dia 3, aí a gente vai jogar dia 3 com o comercial, e... não, dia 2, dia 2, e dia 3, no próximo sábado, e dia 2, dia 3, é o amistoso contra a do Aze. E no Rural, o senhor, como um grande esportista, estava aí, me parece, ajudando uma forcinha lá no Tabuleiro Grande, né? Isso, Tabuleiro Grande, mas o Dunga... Terceiro lugar, né? É, aí nós... Aí nós chegamos lá, nós disputamos o terceiro lugar, mas foi ótimo, eu adorei, rapaz, eu adorei ficar lá com o menino do Tabuleiro Grande, os caras tudo gente fina, tudo gente boa, e... A gente perderam a semifinal para a musqueada, mas no sábado passado, na disputa do terceiro lugar, golearam o Tapio Fugo. É verdade, a gente chegou lá, a gente ganhou dois meninos de 6 a 0, mas a gente não é assim da gente ficar fazendo pouco do time, porque é uma coisa que a gente tem... tem muita... A gente respeita, né? O adversário e os meninos lá, eles são tudo gente boa, amigo da gente, então, acontece, Zé Neto. Vamos repostar então o convite aqui para os desportistas, os torcedores e lesboneses. Domingo que vem, dia 3, esse jogo beneficente no Nogueirão, né? Isso, Zé Neto. É para confirmar, com o menino... É a seleção mesmo, Garoa? É a seleção de Aroás, é. Seleção de Aroás contra o Motacos. Então a gente... Quer dizer, quem for vai pagar dois reais e vai estar ajudando aí. A parte da renda vai ser em prol do... do grande Jorge do Acende. É, isso mesmo. Aí faz a gente... O que nós fizer lá, e os amigos ajudar a gente, é para ele, para ajudar ele. Eu, pois é, Zé Neto, eu lhe agradeço, tudo de bom para você, e muita felicidade. Mande um abraço também para o carequinha. Pois é, e um abraço para o carequinha, o carequinha merece. Vai, carequinha, retribui o abraço e diz o que é que tu quer comentar em relação ao campeonato lá do alto. Eu conversei com um dos dirigentes e ele nos passou. Eu peguei a chave, uma chave de cinco, é um grande chave de cinco. São dez chave de cinco, não é, carequinha? É verdade. Aí, eu disse assim, eu digo, olha, se tiver um transporte, eu vou, eu vou, porque é a minha vontade, Eu sei que você vai, carequinha. Eu vou com certeza, se aparecer, você não pode. Agora, por causa desse jogo de domingo, eu vou sábado, se der certo, eu vou sábado, abertura desse campeonato do alto, e domingo, por causa dessa grande seleção que vem de aroás, talvez eu esteja no estádio. Claro, você vai ocupar no estádio. Com certeza, e se Deus quiser, é um prazer meu, que eu, é uma promessa que eu fiz, e essa aí eu vou cumprir, porque eu acho que todos os postistas merecem o carequinha estar no meio, divulgando tudo, eu e você, José Neto. Sem dúvida, cara, que um abraço, ele daqui a pouco vai estar no estádio Nogueirão, acompanhando Santa Clara e Pissarra, amistoso. Oi, José Neto, tudo bem? Estamos ouvindo a Eldorado FM pela internet, em Diadema, São Paulo. Um abraço para você, e toda a minha família, e amigos, é a Daiane Gomes. Ei, Daiane, um abraço, boa tarde. Só não vai mudar para o São Paulo, viu, o seu cunhado, o Edson, estava dizendo que você está balançando para torcer para o São Paulo. Ela que é palmeirense, eu conheci ela como palmeirense. Então, alô para a Daiane Gomes, para o esposo dela, meu amigo Edivan Rodrigues, e o Edson, grande Edson, torcedor do Tricolor do Morumbi. A galera está em Diadema, São Paulo, nesse instante, ouvindo o som da FM Eldorado. Abraçando aí, os pais da Daiane, lá na Malhadinha, o João do Beco, a Dona Inácia, festa lá no João do Beco, tradicional, no dia 21 de dezembro. A banda Rosa Schott vai estar lá, animando aquela festância, e a gente vai estar lá, marcando presença. Você que escuta a gente pela internet, os meus agradecimentos, viu? Você em Teresina, em qualquer ponto desse país, do mundo também, a gente tem ouvinte até na Suécia. Que beleza, que bacana, o pessoal escutando a gente aí, a Santilla, o nosso amigo Johansson. Um abraço para o Antônio João, um abraço por trás, como diria o carequinha, diz aqui, uma e quarenta e três, vamos ao quadro Papo com Idosos. Pois é, eu conversei com o seu Luiz Simplício, ele está com noventa anos de idade, mas que coisa, seu Luiz Simplício, o cara aqui deve conhecer. É lá da localidade Retiro, ele mora ali, na Avenida João XXIII, e eu conversei com ele ontem, e ele falou que era bom de pegar boi velhaca, disse que era do tempo do boi velhaca, é, disse que era campeador daqueles. Então, o Papo com Idosos de hoje é com o seu Luiz Simplício, vamos ouvir. Pessoal da Eudorado FM, do painel popular, e agora a gente vai para o quadro Papo com Idosos. Eu estou na residência do seu Luiz Simplício da Silva, cidadão de noventa anos de idade, mas que ainda, apesar de, de ter trabalhado ao longo dessa vida, ter estado na labuta, inclusive, principalmente com o vaqueiro, está aqui, procurando viver a cada dia, conforme Deus consegue a ele. Se eu não me cumprir isso, boa tarde, eu gostaria de saber aqui no começo, é, sobre a questão de onde o senhor nasceu, os pais, enfim, vamos falar disso, muito boa tarde, seu Luiz Simplício. Boa tarde, pode falar. o Luiz Simplício nasceu, eu estava no levo, zona rural de Valão, né? Agora, eu nasci, nasci na fome, nasci, no Luiz Simplício de Valão. e meus pais, fizemos o discípio da filha, e o seu discípio da manhã de Santana. Ambos já morreram, né? Não tem mais pai, nem mais. Não vai. Falecer. Falecer. Aonde, senhor? Aonde, aí, quando ele faleceu, deixou, o ensino, tudo pequeno, eu também, de coisa, que ele tudinho. Ah, o senhor é o mais velho dos irmãos? Eu estou mais velho, mas eu tinha falecido. É, como é que, como é que foi essa, essa sua filha, para criar tudo, os irmãos, depois do falecimento dos pais, deu muito trabalho, começou muito trabalho para o senhor, seu Luiz? Só bem, ele deu muito trabalho, ele era tudo pequenininho, tudo pequeno, mas tinha tudo, a pesada dele, nunca foi para assistir, pediu, homenagem a ninguém. Perfeito. Criou lá, na localidade que o senhor nasceu, ou como é que é? Ainda do Pirivéio. Aí era o Aves, é o Pirivéio, né? É, é o Aves. Eu sei. Você já morou por ali, eu lembro isso, já era ali, no início da Aruagem. Criando os irmãos. Criando os irmãos. Quanto eram todos os irmãos, o senhor lembra? Só. Foi, meu pai, foi dois casamentos, sabe? Foi, né? Meu primeiro morreu a seis, e o segundo foi oito. O segundo foi oito? Irmão. Eu sei. E aí, o senhor deu conta de tudo isso aí? Dei conta, graças a Deus. Muito trabalho, né? Muito trabalho, dei conta. Eu sei. Quando eu passava o seu, ficou doze pessoas dentro de casa, eu fiquei cuidando desse pessoal. Irmão, irmã, a gente, a mais é, a minha irmã, eu chamava ela de mãe. É, sim. Você chamava, né? Eu chamava. Agora, sim, o senhor criou os irmãos, ajudou a criar, mas quis o destino que o senhor não tivesse, assim, filhos biológicos, né? O senhor criou pessoas, mas não teve filho mesmo, assim, o senhor criou os seus irmãos, meus irmãos. Então, não, 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 Tá certo. Mas vamos falar um pouco dessa idade, seu Luiz, 90 anos. como é que o senhor está se sentindo hoje com 90 anos de idade? Eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Duro? Duro. Não sente nada do corpo, responde bem, tá beleza? Eu ando de pé pra todo lado, ando a cavalo, não sinto nada. E aí, nessa questão de andar a cavalo, o senhor tem propriedade no retiro, o senhor vai se atuar, como é que é? E vai a cavalo? Vou a cavalo. É. Vou a cavalo. Prefere a cavalo. Prefere a cavalo. Parecia assim, vamos de moto, vamos de carro, o senhor prefere a cavalo mesmo? É. De moto. Quer dizer, aqui e lá eu venho de moto, porque eu tenho meu filho, que eu criei, sem moto. Aí ele me leva lá, me leva de carro, e assim. Seu Luiz, você sempre teve uma vida ligada ao campo, né? A roça. Já foi aquele pegador de boi velhaco, se eu falar. Vamos falar, vamos comentar sobre isso aqui, seu Luiz. Ó, eu nunca tive empregado em fazenda, nunca. Mas pra pegar boi, velhaco, eu fui afamado. Pegou muito. Pegou muito. Como é que era naquele tempo, tinha realmente esses boi que passavam dias pra ser pegos? Ó, um boi aí, a riba de Valença, peguei no rosto dele um dia, um dia de quinta-feira, eu saí do solo, e peguei no rosto dele, até cinco horas da tarde, aí peguei no rosto dele, e eu tirei a Marcela, que o boi era do Armin. Sim. Aí eu tirei a Marcela, ali dormindo, à meia-noite, ela veio gritando, isso aí foi sempre comer e sem beber. Esse Erasmo é o que já faleceu, que era a Souguera, que era lesbão, como é que é? Sim. Quem era esse Erasmo? Tu lembra quem era? Não, nesse tempo, ele era de Valença. Ah, ok. E aí, fumo, aí peguei no rosto dele, que boi, como eu falei, saí do solo, cinco horas da tarde, aí peguei no rosto dele, aí ali mesmo tirei a Marcela, do outro dia peguei no rosto dele, esse aí que tomou a cavalo, sexta-feira, no outro dia, o dia que era sexta-feira. Prendia o boi mesmo, amarrava ele, como é que é? Prendia total, como é que é? Pregava, amarrava. Muito valente, por sinal. Eu já dei, quatro facadas nele, e a fulgada já fura ele. Eu sei. Já furado, né? Fur ele, fur ele. E ele, ainda tomou minha faca, caindo, mas já estava muito furado, não tem tomado o cavalo, não. Aí eu gritei, os outros chegaram, aí peguei a boi. Aí veio o rapaz, aí disse, rapaz, o boi tomou minha faca, ele disse, pegue a minha e fale matar o boi. Aí eu dei dois facadas nele, se o pendente está caindo, nós peguei a minha marrinha. E essa sua fama, se espalhou aqui na região, sempre que as pessoas precisavam, recorria ao senhor, ou seu Luiz Simplice? Sempre que eu precisava, diz que tinha uma rei que não pegava, sempre vinha atrás de mim. Graças a Deus, eu ia desenrolar. Tinha segredo para conseguir pegar um boi valente, um boi bravo, um boi velhado? Coragem. 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 Coragem tinha demais. Com o boi valente, realmente ele vinha para cima? Eu peguei o marroar, que ele já tinha furado, eles tinham matado um cavalo, e tinham furado três. E eu peguei ele, não precisei nem furar. Foi mesmo? Foi. Mas muito valente o boi. Muito valente. Tem saudade, senhor Luiz, daquele tempo? Demais. Muita saudade? Muita saudade, porque minha fala foi grande. Minha fala foi grande. Como é que é essa vida de vaqueiro realmente assim, apaixonante, que o senhor gostava dessa coisa de sair de casa cedinho, ainda no escuro, e voltar só de tardezinha com o corpo cansado? Eu que saí muito, desse boi que eu estou falando, para eu ir às vezes, de meia, de seis, e vim para ganhar no outro dia, às três horas. Acho que foi grande. Era como se fosse assim, um troféu para o senhor, conseguir prender um boi que muitos queriam, não conseguiam, e o senhor conseguia realizar essa tarefa, então o senhor se sentia feliz e realizado, quando conseguiu ser feliz. Ele era um prazer grande. Isso é muito feliz. É um prazer. E assim, ultimamente, o que é que o senhor tem feito assim da vida? Tem descansado, até por conta da idade? Só a minha idade ainda me sinto forte. Porque eu ando, aí eu trabalho bem, caminho bem, não tenho falta de fogo, não tenho nada. Então está se sentindo bem, graças a Deus. Graças a Deus, estou me sentindo bem. E o retiro, você vai toda semana? Como é que é? Não, porque aqui é por lá que eu vou, lá no retiro, mas lá tem meu filho lá, meu filho que eu criei, você está lá. Cuida lá das coisas? Cuida. Mas eu estou tirando o gado que eu tinha, estou vendendo. Está seca, está castigando muito. Está, está castigando, está quase tudo. O que o senhor está vendendo é exatamente por conta disso aí, da falta de condição de criar os animais? É porque, sei lá, está com dois anos que o risal é fraco, não é? Chuva fraca, não tem. Aí não tinha pasto, e aí fica sofrendo. Está certo. Sr. Luiz Cipris, foi um prazer conversar aqui com o senhor para o quadro Papo com Idosos do Programa Painel Popular e desejar que o senhor continue vivendo e que Deus lhe conceda a graça de o senhor viver muito mais e, conforme a sua vontade, você ter essa disposição que o senhor diz ter apesar dos 90 anos. Muito obrigado, Sr. Luiz. Eu agradeço também muito o senhor e se fala conversar comigo aqui um pouquinho. Ah, que bom. Acompanha a nossa programação, o José Neto na FM? Ah, acompanho. Gosta muito? Gosto. Pois é obrigado, Sr. Luiz? Ah, obrigado também. Até logo. Até logo. Sr. Luiz Simplício, hein, o nosso entrevistado de hoje no quadro Papo com Idosos. Você quer participar um dia desse quadro, caraquinho? Você quer? Você já tem quase 76 anos, já merece. Você cabe aqui no Papo com Idosos. Você é uma segura querida, caraquinho. Inclusive, as jogadoras do Moisés estão mandando um abraço aqui para você, viu? Um abraço para o nosso querido caraquinha. Oi, Renato, eu gostaria de mandar um alô para o nosso querido caraquinha. Todas as jogadoras do Moisés turma manhã. Beijos aí, caraquinha. Obrigado, eu acho que, Renato, eu tenho muita simpatia por essas garotas. Para mim, eu tenho elas como uma filha, tenho elas como uma neta. É, é verdade. É um grande respeito e eu acho que quem me procura mais é os jovens, Renato, porque a minha patente é muito alta, assim, o meu conhecimento está muito alto com essas jovens. Inclusive, já tive o time feminino, você sabe disso, 25 anos de história e hoje estou participando de algum esporte que é o masculino, porque hoje o time feminino está quase acabado, mas desejo boa sorte para quem quiser um time feminino. Siga o seu futebol, que é importante o futebol feminino, Zé Né, e um abração para essas garotas que gostam de mim, que estão mandando esse abração para mim, um abração para vocês e uma boa tarde para vocês. Vamos em 54, reta final do painel. Valeu, um abraço. Valeu, nosso amigo Miranda está mandando um abraço para o cara aqui, dizendo, sabe aí, é isso aí Miranda, olha, Raimundo Donato Lima Moura, perdeu a carteira contendo todos os documentos ontem, provavelmente, do Clube Recreativo Lesbonese, ele está à procura, favor ligar para o 99797752, 99797752, ele mora na rua Coradão Antônio Teixeira, número 120, Raimundo Donato Lima Moura, perdeu a carteira contendo os documentos, está à procura, quem encontrou, por favor, devolver e vai ter uma boa gratificação. 1h55 no final, a gente vai deixar o quadro Gente Procurando Gente, aqui no Pai Não Popular. Antes, registrando a audiência do Edson, o Edson está ouvindo a gente, Zé Neto, mande um abraço para os meus pais lá na Rua do Fio, senhor Ageneu e a dona Socorro, valeu Edson, um abraço, São Paulino Edson, São Paulo hoje contra o Inter, Dicil Soares, boa tarde, José Loyola Neto, mande um abraço para o Antônio João, de Moraes, do jeito que o cara aqui costumamente abraça, é um abraço por trás chamado, né Dicil, é isso aí. Foi assunto hoje aqui no Pai Não Popular. Acontece hoje o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A maioria dos alunos de Elas Boveloso seguiram para a Valença do Piauí, uma das cidades do estado que se aplica a prova. Utilização do capacete por motociclistas em Elas Boveloso completa seis meses na próxima terça-feira, dia 30. O homem morador do bairro Capitão Mudoco tem 6.668 reais subtraídos da sua conta. Não é mole não, hein? Ele é cliente do Banco do Brasil. O saco foi feito em Juazeiro do Norte, Ceará. Por se tratar de quantia significativa, o banco ainda não ressarceu a vítima. Esse fato aconteceu ainda no mês de setembro. Eu tomei conhecimento hoje. Teve aquele caso, né, do Marcelo França, mas já foi recuperado inclusive o dinheiro. Foi ali naquela mesma época em que sacaram o dinheiro do Marcelo França. Lá em Juazeiro do Norte também retiraram de um cidadão morador do Capitão Mudoco aqui em Elas Bão quase 7 mil reais. São os malandros, meu amigo, os bandidos. Prossegue nesse segundo pagamento do Bolsa Família. Referente a outubro, recebe amanhã donos de cartão com terminação 7. O pagamento de aposentados terá sequência. Amanhã recebem quem ganha o salário mínimo, donos de cartão com terminação 2. Servidores do Estado começaram a receber na próxima terça-feira os salários referentes a outubro. Filhos ausentes começam a desembarcar em Elas Bão Veloso. Ontem chegaram dois ônibus provenientes de São Paulo. Flagra da reportagem desperdício de energia elétrica na rua São Paulo no Matadouro. Lâmpadas de portes acesas em plena luz do dia. Eu tenho as fotos e depois vou botar lá no blog do painel popular. Vândalos destroem plantas na rua Padre Leonel França no bairro de Fátima. não é de agora. Os moradores ali da rua Padre Leonel França especialmente aqueles que moram ali nas proximidades da escola Reino Encantado têm passado maus bocados têm tentado manter ali algumas plantações mas não têm conseguido porque a turma de desocupados os vândalos têm destruído ali quebrado as plantas que não está fazendo mal a ninguém e os caras chegam e quebram. Inclusive eu tenho fotos também de lá de plantas quebradas e vou colocar no blog painel popular. Moradores da rua Piauí reclamam de porcos soltos em via pública os suínos propagam muita sujeira sábado quente era esbombeloso temperatura chegou a 39 graus não bastasse o calor a umidade relativa do ar baixa contribuiu para o agravamento de problemas de saúde das pessoas. Domingo marcado pela passagem do sétimo dia do falecimento do helisbonense José Arnaldo Soares ele é irmão do professor Valdique Soriano morreu domingo passado há uma semana hoje hein e acidente com moto na capital e eu quero aqui enviar as condolências ao professor Valdique Soriano nosso ouvinte aí de longas datas também a enfermeira Ana Lúcia muito obrigado aí pelo carinho da audiência Elasbon Veloso recebe 500 toneladas de milho para comercialização no armazém da Conab local a área do futuro terminal rodoviado de Elasbon Veloso passa por vistoria Banco do Brasil de Elasbon Veloso tem tempo de expediente reduzido devido ao horário de verão denúncia de más condições de higiene em frutarias de Elasbon Veloso nós já falamos aqui a gente aguarda um posicionamento da vigilância sanitária municipal vamos averiguar essa denúncia aí em relação a más condições de higiene das frutarias da cidade denúncia de maus tratos a animais lá no Matias homem estaria matando gatos com veneno eu recebi a mensagem de uma moradora lá do bairro Matias dando conta que tem um camarada lá que está jodeando maltratando os animais caraquinha e inclusive envenenando gatos Dedé do Ematé reclama de soberba de Valença que menospreza Elasbon Veloso ao se recusar a comprar o milho da Conab neste município a Gespisa realiza o serviço de manutenção do Matias e deixa enorme buraco na rua do Cruzeiro os moradores cobram providências para a solução do problema que se arrasta há quase um mês escola Moisés Numa Verde promoveu gincana entre seus alunos durante dois dias em evento que teve lugar no Cabana Clube confirmado o aumento do preço do gás e Elasbon Veloso com vergonha uma distribuidora retirou placa que anunciava o preço do produto a 45 reais quer dizer quando era 38 reais estava lá estampado agora a 45 a placa não está mais ali não está o Ministério Público intervém e divulga recomendação determinando regras para a venda de gás de cozinha mudança afeta vendedores residenciais quem vendia gás nas residências não pode mais você vendia que não é que? vendia não né? não vendia a mulher vendia né pois é acabou 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 o painel também só os destaques esportivos lembrando que daqui a pouco tem Santa Clara e Pissarra o jogo amistoso o cara que está saindo daqui agora já já para ir ao estádio Nogueirão e na terça-feira ele vai trazer os detalhes amanhã eu não estarei aqui na terça-feira estarei e comigo ele vai estar trazendo os detalhes desse jogo abertura do campeonato do alto domingo aliás sábado tem comercial e mototáxi e domingo dia 3 o cara que vai acompanhar o amistoso envolvendo aí as equipes de mototáxi e a seleção de aroazes no estádio Nogueirão está concluída a edição 605 do painel popular muito obrigado pelo carinho da audiência painel popular um produto do departamento de rádio jornalismo da S&M Adorado produção redação de notícias apresentação e coordenação de Jornal Neto antes das canções do Clube do Rei os senhores ficam ouvindo o quadro gente procurando gente eu conversando com o Sr. Raimundo Pinto que está à procura do seu filho que deixou a lesbão há mais de 26 anos e ele quer muito mas muito mesmo rever o seu filho boa tarde até terça-feira na programação da Eudorado pessoal da Eudorado FM do painel popular e agora o quadro gente procurando gente eu estou aqui com o cidadão Sr. Raimundo Pinto da Silva ele é morador aqui da Avenida Benedito Portela Leal cidadão conhecido é Lesboa Veloso e ele está acima do quadro gente procurando gente porque ele está à procura do seu filho cidadão Antônio Pinto da Silva Neto que deixou a lesbão Veloso há 26 anos saiu aqui em 1987 e não mais deu informação e retornou a sua terra natal realmente é isso o senhor quer a notícia do seu filho bom dia bom dia eu quero a notícia dele para saber como é que está como é que não está porque nunca mais ele deu notícia de nada então eu e a mãe dele que já estamos velhos devemos que saber para ver se ele dá notícia como é que está ele saiu aqui de Rasboa e entrar a trabalhar onde? o que é que ele disse que ia fazer fora? ele está aqui dizendo que ia para São Paulo para trabalhar e trabalhar e trabalhar diz que não acima lá mas nem isso eu não sei é porque desde que estava na primeira o Raimundo dá notícia que é um parente um contraparente da gente foi para onde? ele saiu daqui primeiramente para capital São Paulo para o interior como é que é? saiu direto para São Paulo ele saiu o primo dele que é o filho do Antônio que é irmão do filho do Antônio que eu tive dele saiu direto para lá e de lá pronto ele se vesteu os que não tem ele deu a notícia a última notícia dele o senhor teve quando? a última notícia que eu tive estava em 2002 porque eu fui para a Terezinha o menino ligou o Zezinho ligou para ele